Olá, Terráqueos! Hoje é dia especial de Star Wars e eu como fã número 1 dessa franquia maravilhosa, cara, adoro os personagens, adoro as naves, a Enterprise, cara, vem o Spock, o Capitão Kirk, tô brincando, cara! Olha só, o cara já ligou o sabre de luz. Tem que estar preparado sempre, né? Vamos falar sobre cores e sabre de luz também, hein? Tem quatro cores e sabre de luz. Azul, calcinha, rosa, verde, musgo, quase lá. Falta uma. E roxo, boa! Aí tá sabendo demais! Hoje o programa é especial demais, tem muita gente pedindo pra gente há muito tempo fazer um especial sobre Star Wars. Eu não manjo muito Star Wars, tô acompanhando a série, o Mandaloriano, gosto pra caramba. E o Leni, o que que você manja? Fala uma, resuma Star Wars em uma palavra. Olha, eu... Já passou de uma palavra. Olha, eu gosto dos filmes todos, mas eu tava... Todos os filmes? Todos, é. E aí tava acompanhando o livro de Boba Fett, tava acompanhando o Mandaloriano e também aquela do Obi-Wan Kenobi também, que eu achei muito legal também. Poxa, então o Leni assiste. Paquito, o que que você entende de Star Wars? É... Traduz pra gente. Eu sei que tem aquele bichinho que a galera adora ele, ele é super amado, que é o Jar Jar Binks, né? Ah, não fala isso, cara. O preferido. Isso é lá, viu? O Leni, como que vai ser a participação do pessoal? Precisamos da participação desse... Como que chama quem é fã de Star Wars, assim? Tem nome? Não tem? Fã de Star Wars. Não é tipo o Star Warrior, sabe? Esse aí, gente, esse aí enfrenta o Sabe de Luz. É coisa de criança, é coisa de criança. Como chama o cara que é fã de Star Wars? São os lunáticos, né? Pode ser do mundo da lua. Pode ser do mundo da lua, do mundo da lua de Narcino 5. Como que os lunáticos vão participar hoje, Leni? Ó, é isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você manda um super chat pra gente com a sua pergunta ou o seu comentário, tá? E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato. Como é um programa especial sobre Star Wars, eu peço que cada um dê as suas credenciais para estarem aqui. Por que que vocês estão aqui? Comece você, ó, do bigode. Ó, do bigode da barbinha. É. Eu sou o João Jedi, todos os Wings reportem, eu represento o canal Diário Rebelde, então lá, assim, o foco é a Aliança Rebelde, mas a gente fala de tudo. Rebelde tem uma banda também. Aquele que não segue os demais, esse mesmo. Esse mesmo. É, tem que ser rebelde. É uma pedra no sabato. Eu só não uso o saiote ou a gravatinha, tá? Eu prefiro... Ainda. Ainda. Mas quem sabe no Diário Rebelde a gente faça uma paródia de rebelde, hein? Vem aí. O crossover mais esperado. Nossa, eu já fiz até de evidências. O mandaloriano cantando evidências com Star Wars. É maravilhoso esse vídeo. Os caras até compartilharam, não foi, o Chitãozinho? Foi, o Chitãozinho Chororó compartilhou, retuitou. Foi demais, foi demais. E aí, lá no Diário Rebelde, a gente compartilha de tudo um pouco de Star Wars, né? Novidades, curiosidades, notícias. Então, recentemente, por exemplo, eu tive lá na Star Wars Celebration Europa, que é o maior evento... Falou sobre isso. Star Wars da galáxia, né? Os caras não te pagam pra ir lá? Não, dessa vez rolou. Sério? Dessa vez foi bem legal. Os caras ainda te pagam pra ir lá. Você já iria de graça aí? Velho, é, eu já iria devendo, na verdade, né? Nem de graça, devendo grana mesmo, que foi do ano passado. E aí, dessa vez, rolou. Então, tá sendo demais o Diário Rebelde. Aí, a gente tem documentário também de Star Wars. Eu fiz um documentário do Darth Vader, que tem mais de uma hora e vinte de duração. É muito legal. Eu choro toda vez que eu assisto. É mesmo? Tá no canal Diário Rebelde no YouTube. Quem quiser, é só se inscrever. Em breve tá saindo aí o documentário do Obi-Wan Kenobi. História completa, hein? Boa. Contigo. Bom, eu sou a Gabi Orsini. Eu não tenho um canal específico de Star Wars, diferente dos meus companheiros aqui essa noite. Mas eu sou fã de Star Wars desde 1999, por assim dizer, que foi quando saiu o primeiro filme da trilogia Prequel. E, desde então, é um amor assim, que só aumenta. Cada coisa nova que sai. Quantos anos você tinha em 99? Em 99, eu tava com 5. Sério? Eu sou de 94. Eu não sei fazer conta. Eu sou de humanas aqui. Eu sou de humanas. 5, né? Pô, e aí já te pegou? Meu pai é muito fã de Star Wars. Ele foi no cinema ver os filmes e tudo mais. Então, ele trouxe isso pra mim. Quando começou a sair filme novo, ele falou, já vou apresentar pra você, daí pequenininha. Então, assim, é uma coisa muito minha com meu pai, desde pequena, até quando começou a nova trilogia, né? Que saiu agora pra 2015? 15? Isso. Eu tava em casa, quando saiu o trailer, eu assisti, comecei a chorar, liguei pro meu pai. Meu pai, tipo, ele é médico, ele tava no consultório, atendendo. Aí ele, que foi, Gabi? Tá tudo bem? E eu, o Rani e o tio estão voltando pra casa, pai. E ele, menina, eu tô trabalhando. Depois a gente se fala. Tô, prioridades. Tô costurando alguém aqui. É, por favor. Bota um cropped e reage. É tipo isso. Mas é legal isso, né? De unir gerações, né? É tipo futebol, é tipo religião, né? É tipo isso. Vai passando, né? Então, a gente vem desde pequenininho, assim, lá em casa, assistindo Star Wars. E aí, eu sou jornalista formada. E quando tiver filho, se tiver filho também, vai passar a frente. Com certeza, vai tudo pra frente. Eu tenho uma sobrinha agora, eu já fico dando roupinha do Baby Oda pra ela, botando... Tem o Star Wars Kids no YouTube, né? Eu boto coisinha pra ela assistir lá. Então, assim, já tô passando pra nova geração da família. E você, mandaloriano? Bom, eu sou o mate do canal do Mando, mas o pessoal me chama de Mando, né? Por motivos... Olha só, né? Óbvios. E, assim como o João, também tem um canal de Star Wars, onde a gente fala de curiosidades, teorias, notícias de Star Wars. E a gente começou durante a pandemia, então foi... Ah, é? A gente foi bem parecido aqui com vocês, que começaram também. Exatamente, começamos juntos, então. É. Foi, e, por exemplo, eu era inscrito do canal do João. Então, eu acompanhava já o João, e aí, na pandemia, aconteceram várias coisas, assim. Fiquei sem emprego, porque eu trabalhava com evento. E aí, eu me vi numa situação de, cara, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí, eu acabei... A gente nem sabia quando ia voltar, né? Ninguém tinha nada, né? Exato. Não tinha nem um futuro, assim, né? Então, foi o momento que eu falei, cara, acho que eu vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer, que foi trabalhar com audiovisual. E aí, eu comecei o canal, até com o capacete, pra... Pô, se der errado, ninguém vai saber quem eu sou. Então, vamos lá. Que ideia maravilhosa, cara! Lá no Genial. Então, vamos lá. Se der certo, deu. E, pô, agora eu tô aqui falando com você, que é o cara que eu sempre assisti. Então, muito doido. É meio surreal isso. Mas se é que nem os mandalorianos, não pode tirar o capacete ou não? Olha, a gente fez um vídeo no canal esses tempos... Qual que é a tradução pra This Is The Way? É, Como Deve Ser. Como Deve Ser. Ah, é meio ruim. É ruim, é ruim. O literal é... This Is The Way é foda. Como Deve Ser, parece... Nossa. Ninguém gostou muito da tradução. Como vocês falariam... Então, esse é... É assim, irmão. Esse é o caminho. Tamo junto, bro. Tamo junto, bro. Tamo junto... Já começa com o T, que é do This, né? Tamo junto, bro. É uma boa. Mas... Mas você tira o capacete ou não? Você namora, come... Não, não. Eu não sou tão radical assim. É só pra... Só pras câmeras. Na frente da câmera, né? Tá bom, fechou. É porque na série a gente viu que nem pra namorar eles tiram, né? Então, teve todo um debate aí na série se os mandalorianos tiravam o capacete pra se reproduzir, né? Antigamente se debatia o sexo dos anjos. Agora é o sexo dos mandalorianos. Ah, tá brincando. Tem essa... Foi muita pergunta no vídeo de análise do episódio que a galera ficou com essa dúvida e eu falei, eu não acredito que eu terei que fazer um vídeo sobre isso. E fez, né? Eu fiz, tá no canal. Pesquisem lá. Você imagina os caras transando só aquele barulho de metal batendo. Bescar, meu Deus do céu. Não é nem um pouco prático, já adianto. Mas é bom pra dar um clima, né? Vamos falar sobre isso. Eu quero saber sobre o sexo dos mandalorianos. Vamos falar. Mandalorianos, onde comem? Como comem? Exato. Se comem? Exatamente. Sim, comem. Então temos um mandaloriano, um Jedi e uma City, é isso? Sim, senhor. Eu queria saber primeiro... Pô, obrigado vocês terem vindo aqui. Eu acho que vocês são referências, né? O pessoal pedia muito. Então vai ser um episódio muito legal. E eu vou fazer perguntas básicas, mas é legal porque quem não é fã ou quem não conhece muito também vai saber coisas aqui que talvez quem é muito fã fala, putz, os caras vão falar isso. Mas acho legal dar um contexto. Porque eu nasci nos anos 70. O primeiro filme do Star Wars foi lançado em que ano? 77. Ó, 77. Eu tinha 7 anos. Eu não fui assistir no cinema. Então eu vi já em VHS alguma coisa. Eu não peguei a moda logo de cara. Mas conta pra gente o que foi o Star Wars pra indústria do cinema e pra cultura pop. Porque dá pra se colocar, né? A geração de Spielberg, George Lucas, né? Eles revolucionaram aquela parada toda. O que foi? Como que começou essa ideia do George Lucas? Cara, eu acho que assim, os anos 70 eles tiveram meio que um antes e depois aí que foi justamente os blockbusters, né? Tubarão. Tubarão foi o grande filme que começou os blockbusters. Foi o primeiro, né? Eu acho que... Que ele veio antes de Star Wars. Então assim... Do Spielberg. A década de 70 no cinema, ela era muito aquele cinema de autor, uma coisa mais sombria por resquícios da guerra do Vietnã. Então quem que tava fazendo o filme era o Coppola, que fez O Poderoso Chefão. Era um filme apocalipsinal. Então eram filmes mais pesados. Scorsese já, talvez? Scorsese já fazia? Scorsese já fazia também. Então, George Lucas e o Spielberg... Kubrick. É, o Kubrick também fazia nessa época. E aí o George Lucas e o Spielberg meio que conseguiram fazer esse cinema que é o blockbuster, que é aquelas filas arrasa-quarteirões que dobravam... Entretenimento, pensando em ação. Filme e pipoca. Filme e pipoca pros quatro quadrantes aí, que a sua mãe pode ver, sua avó, sua filha. E aí Star Wars, ela foi essa sensação assim, porque ninguém tava esperando. O próprio George Lucas, ele fez o filme, foi um pesadelo pra ele fazer o filme em termos de produção. Porque de trabalho... Ele inventou muita coisa, né? Hã? Ele inventou muito o processo, né? Sim. Ele criou uma produtora só de efeitos especiais. A Industrial Light Magic. Isso. Por quê? Porque não tinha gente pra fazer o que ele queria fazer? É isso? Não só isso, né? É o George Lucas... Vamos falar uma coisa meio básica, mas que a galera não tem ideia. Não existia efeito por computador nessa época, galera. Era tudo analógico. É, é importante ressaltar isso. É na mão. Você tinha que construir as navezinhas em uma escala. Tudo era diferente, né? Os cenários atrás eram matte painting, né? Que é quando você pintava... Você pintava o cenário mesmo. E aplicava no filme. Era um pouco de ilusão de ótica, né? É, o matte painting, pra ter uma ideia... Vê se você acha uma imagem matte painting, porque como eu sou ilustrador, eu estudei muito isso, né? Era num vidro. Os caras pintavam, os artistas eram umas coisas enormes. A câmera ficava desse lado da pintura e ainda, por exemplo, se era uma coisa pra trás, era... Não, não. Na verdade, era, por exemplo, imagina que tem uma plataforma aqui e atrás era o cenário real. Então, o cara pintava só aqui e era vazado o restante. Isso. Ou então era uma coisa de fundo e uma coisa de frente. Era justamente pra não ter que construir sets megalomaníacos. Indiana Jones tem isso pra caramba. Sim, no próprio Star Wars, né, tem algumas cenas do Ben Kenobi, o Obi-Wan, quando ele tá na Estrela da Morte ali pra ajeitar, pra desativar o escudo da Estrela da Morte, o raio-trator, melhor dizendo, tem um matte painting ali justamente porque ele tá em cima de um penhasco, né? Então ele tava em cima de uma plataforma de só dois metros e eles fazem um penhasco lá pintado mesmo. É, no segundo e terceiro filme, aquelas cenas dentro da Estrela da Morte, que é aquela... Sim. Tudo aquilo lá é pintura. Aquele fundo infinito. É, aquele fundo infinito. Mas eu acho legal... A cidade das nuvens também. Eu acho legal ver que essas coisas de efeito prático vêm pra Star Wars até hoje, eles fazem muito isso com... Mas isso daqui é mais recente. Não, 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 é matte painting, olha o cara pintando... Pintando os Tommy Troopers, né? Nossa, mano, hoje em dia ia fazendo computador, vai replicando... É, e você vê no filme, você nem percebe que é pintado de tão perfeito que os caras faziam. Cara, olha isso, velho. E eles trazem muito isso do efeito prático até hoje pra Star Wars. Então, tipo, as criaturas, é muita coisa real, maquiagem e tudo mais, porque dá esse ar de Star Wars, né? Mas é porque o cinema foi tanto pro digital, tanto pro digital, que você começa a ver as coisas de borracha, uns movimentos que você fala, cara, não é... E aí você vê gente usando fantasia, você vê boneco articulado, não é como chama? Tem um nome... Animatronics. 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 Então, é muito legal, muito legal. O George Lucas, ele sempre foi pioneiro, né? Mesmo nessa época da década de 70, ele editou um ritmo diferente do cinema. Ele era diretor, mas ele tem uma outra especialização? Então, ele gostava muito de carros. O George Lucas, ele era super fã de velocidade. O Paquitos, se for achando mais imagens dessas paradas de produção, vai colocando aí que é bem legal. Só tem que dar um aviso aqui, a galera tá perguntando se rola fazer uma campanha pra eles doarem uma quantidade de... A galera tá perguntando aqui se tá rolando fazer uma campanha... eles doarem uma quantidade de dinheiro pro Mandaloriano tirar o capacete. Olha aí, vem aí, hein? Olha aí, ó. Crédito da República. Olha aqui, ó. Isso é contra a minha doutrina. Sim, sim, sim. Eu amei a ideia, gente. Se alguém der mil reais, ele tira o capacete. Não, ele tá falando. Ele tá falando. Eu garanto. Milão. Não, não. Eu garanto. Tamo junto, bro. Pode não aparecer. Pode não aparecer. A gente não corta pra ele, mas ele tira. Ele tira de costas, que tal? Olha aí, rolar um meio lombarde, né? Não, não. Peraí, peraí. Vamos aumentar. Mil reais e boquete do Paquito. Paquito, tá nessa, Paquito? Não, aí depende da qualidade da lata da pessoa também. Exatamente. Você vai fazer o boquete cego, né? Não tem como, né? É, é. Então aí, velho. Peraí, quem vai fazer? É o Mestre? Não. Ou a pessoa que doar. Ou a pessoa que doar. Eu tenho certeza que foi o Tiago Kenobi que subiu essa ideia. Com certeza. É a cara dele. É a cara dele. Mas enfim, antes do boquete, a gente dizia que o George Lucas, ele gostava muito de carros. Então ele sempre gostou muito de velocidade. E ele trouxe essa velocidade pros filmes dele. Star Wars. Antes de Star Wars, ele fez American Graffiti. Foi um sucesso. Nada das devidas proporções. Já foi bom o filme. Foi bom e foi o que assegurou que ele tivesse o aval de estúdios, no caso da Fox, pra poder fazer o Star Wars. Mas reza a lenda que os caras não quiseram dar uma grana muito grande. Ele falou, não, tudo bem. Eu posso ficar com o merchandising das paradas? Exatamente. E os caras falaram, o quê? Pode. Por isso que ele foi à frente do tempo dele. Meu, ele ficou rico. Os caras não imaginavam. Vamos falar que não é. Bonequinho. Ele foi um visionário, velho. Na época ninguém fazia essas paradas, né? Não. Mas ele acreditou no produto que ele tinha. Ele sabia que ia vender bonequinho. E ele também foi inventor da pré-order, da pré-venda. É, o inventor da pré-venda. Que tinha tanta gente querendo comprar os bonecos de Star Wars, depois do lançamento do filme, que eles ainda não tinham vendido os direitos pra Kenner, né? Que era o que fabricava. Então eles não iam ter tempo de entregar os brinquedos na época do Natal. Então a criança ia lá, comprava, ela recebia uma cartolina, um desenho dos bonecos, e um voucher falando que, sei lá, em fevereiro iam chegar os bonecos. E o cara conseguiu emplacar essa parada. Foi emplacar em 77. Mano. Ele foi o inventor do Vem Aí, entendeu? Pra você ganhar o boneco. Vem aí. Confia. 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 Antes dele não existia. Não existia, entendeu? O cara é genial, hein, velho? Ele é. Então, todo esse ritmo de cinema também é dele. Esse ritmo de Star Wars, dos cortes, claro, tem muito também da ex-esposa dele, né? Que é a Marcia Lucas, que foi quem editou Star Wars. Então, todo esse ritmo, essa velocidade das naves, a forma como as naves são pilotadas, a forma dos cortes do filme, foram pioneiros pra época. Porque, por exemplo, Kubrick com o 2001. Nossa, lento, né? Era outro ritmo. As naves... E foi realista, não tinha som no espaço. Exato. E o George Lucas já pensou, não, a galáxia é minha, as regras da física eu faço como eu quiser. Ah, não tem som no espaço, na sua galáxia é na minha. Lá não tem física, não precisa disso. Olha aqui, meu filho. Liga aqui, ó. Ó, filho, quer ver? Vem cá, vem cá, vem cá. Pra ele ver o sabre. Olha esse sabre de luz, filho, olha. Olha. Ó. Vem cá, filhão, vem cá, vem cá. Só dá um oi aqui pra câmera, vem, vem. Vem cá, vem cá. Tá time, hein? É, onde? Ó, vamos cá. Aqui, ó. Filho, segura aqui, ó. Ó, ó, que legal. Ele vai dar de presente pra você. Opa! Ele já tirou meu capacete, já Deus sabe. Olha aquele capacete que legal, ó lá. Mas já dá pra iniciar ele nos caminhos da força, aí, como aprendiz, hein? Como padauã. Tem potencial. Padauã. Então, vamos lá. O Steven Spielberg, então, ele traz um ritmo acelerado, ele traz uma aventura parecida com que a galera, aquele lance dos pulps, né? Daqueles livros de aventura, né? Aquela coisa... Os antigos seriados que tinham na época do Flash Gordon e tal. Exato, exato. O George Lucas gostava muito, então, eles sempre começavam com o texto lá e terminavam com o cliffhanger. Então, ele falou, pô, eu quero fazer isso, né? Cliffhanger é o gancho, né? É o gancho, é. O que vai acontecer agora, é. Exato. Então, ele foi pioneiro em muita coisa, mas ele também remixou muita coisa, né? De várias outras referências que ele tinha. Então, o George Lucas, ele puxou essa do Flash Gordon, puxou referências do Kurosawa, com as histórias dos samurais. Os próprios Jedi, né? A inspiração dos Jedi, eles são os guerreiros samurais, né? Guerreiros com honra, que estão ali pra proteger o povo. Ele pegou todos esses conceitos e botou lá. O próprio capacete do Darth Vader é uma referência a samurai. É mesmo, cara. Se a gente ver o formato do capacete do Darth Vader comparar com os samurais, é o mesmo formato. E aí, é como se o Darth Vader fosse meio que um samurai sombrio, né? Olha lá, olha que legal, cara. Então, ele pegou todas essas referências. Olha o Matt's painting. Olha só, mano. Aí é Dagobah, né? Episódio 5, Império Contra-Ataca. E eles têm o lendário Ralph McQuarrie. Você que é ilustrador deve conhecer que, pô... Para caramba, coloca aí umas ilustrações do McQuarrie. Ele é um monstro, assim. É um monstro. E muito de Star Wars se deve a ele de ter conseguido pegar o que o George Lucas tinha na cabeça. As naves, tudo isso. Tipo, o design do Darth Vader, de algumas naves, planetas. É que é difícil você pegar uma coisa da cabeça de uma pessoa e tentar colocar no papel, né? Porque eu te falo o que eu tô pensando. Você vai desenhar do seu jeito, então, conseguir fazer esse combo, assim, é muito difícil. É, porque, por exemplo, o Blade Runner, o Moebius ajudou. Sim, sim. O Giger, o Giger, né? O pessoal fala, é do Lallens. Então, assim, os artistas, os ilustradores, pintores, eles sempre ajudam no que a gente chama de concept art, né? Na arte conceitual. Pra quem não sabe, o filme, antes de ele ser filmado, tem muita gente rabiscando, pensando em quadrinho do filme, que é o storyboard, entendeu? Isso. Aí vai, porra, como que é a nave? Como que ela funciona? E tem os caras pirando lá. Claro que o diretor dá o encaminhamento. Fala, putz, não, eu quero uma nave mais pontuda, maior e tal. E os caras vão fazendo. Então, Paquito, vai colocando o Ralph McQuarrie aí, é McQuarrie, McQuarrie, McQuarrie. Vai colocando um canal. Eu sou fã desse cara, esse cara é muito foda. E o George Lucas, ele também foi marqueteiro nesse sentido, porque ele aproveitou o Ralph McQuarrie pra construir essas telas e vender o filme pros estúdios. Sim. É, porque imagina, você vender só na lábia, uma coisa que não existia ainda, né? Ele precisava... Porque hoje em dia é fácil vender Star Wars, né? É fácil. Vai lá no primeiro, você vai vender como? Não, é uma... É uma galera no espaço, com uma nave. E faz pio, 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 pio. E os caras tem uma espada, só que é de luz. Aí o cara fala, ah, é. O cara já imagina aquela luz. É uma lanterna. Os caras lutam com lanterna, tá bom. A gente, quando era criança, lutava com lanterna. A gente pegava, ligava lanterna e tava lá. Era o sabre de luz que a gente tinha a mão na época. Então ele vai vender o projeto com essas artes conceituais, né? Ele brifa o Ralph McQuarrie e diz, Ralph, seguinte, vem na minha. E ele banca isso. Eu tomo esse roteiro aqui, banca e fala, ó, tem essas cenas-chave aqui. Eu acho que são as cenas que a gente pode vender o projeto. Preciso que você faça pinturas dessas cenas pra eu apresentar pros estúdios. E foi assim que ele começou a dar a ideia de Star Wars, não só pra quem ia fazer os storyboards, e também pra ILM, que foi a produtora de efeitos fisuais, que ele criou pra criar, pra fazer o Star Wars, mas também para que a Fox aprovasse o projeto. E até mesmo pra dar um insight pros atores. Por exemplo, essa ilustração do C-3PO e do R2 no deserto, né? De Tatooine. Foi algo que o Anthony Daniels, que é o ator do C-3PO, usou pra meio que entrar no personagem. Ele sempre conta nas histórias dele que ele foi falar com o George Lucas, né? Sobre o personagem. E aí ele olhou pra pintura, e a pintura meio que olhou pra ele. O personagem, o C-3PO, olhou pra ele, e ele meio que entendeu nesse momento quem era o C-3PO. E aí na conversa com ele, o George Lucas, né? Tudo fluiu mais e ele acabou fazendo o personagem. Você falou de referência, cara? O pessoal fala muito da referência de Duna, né, cara? Sim. Sim. Bebeu muita coisa. Bebeu muita coisa também, né? Muito, muito, muito. Olha só, cara. Tanto que até pegando o filme de Duna que saiu agora, tem muita coisa parecida. Quem não conhece o Duna em Xigo, vai achar que o Duna copiou... Vai achar que o Duna tá copiando Star Wars, quando na verdade é bem o contrário. Até porque são duas histórias muito políticas, né? Sim. O Star Wars é 100% político. Quem fala aqui não, acho que não tá entendendo o que tá sendo tratado ali na história. E Duna é completamente político. Esse não tem nem como disfarçar, porque é 100% político também. Tem um pouco de Asimov e do Império Galáctico, que ele faz em Fundação e a Terra e tal. Olha só, cara. É fantástico. Vai colocando, tá, Paquito? Não precisa nem... Vai colocando durante o papo aí algumas imagens. E desde aquela época, várias pinturas do Ralph McQuarrie ainda são usadas, né? Como chama esse bichão aí mesmo? Até a T. Eu chamo de cachorrão. É? Cara, sabe que a primeira vez que eu vi isso... Esse eu vi no cinema. O segundo filme eu vi no cinema. Eu fiquei... O Império Contra-Ataca. É o melhor. Eu fiquei impressionado com esse negócio, cara. E não tinha brinquedinho no Brasil naquela época. Não era assim. Sai do cinema, aí o papai, eu quero o negócio. Não, não tinha. Não tem, cara. Eu fiquei impressionado com esse bichão. Não, hoje em dia os caras fazem os brinquedos antes do filme sair. É, é verdade. Até assim que rola muito spoiler. Aí você literalmente sai do cinema e já pode comprar. Não, meu filho vê as coisas no McDonald's brinquedo antes. Ele fala, da onde é isso? Ah, é do filme. Ah, então tem que ver o filme agora. Os caras são espertos. Pra entender, tem que assistir o filme. Cara, que foda. É muito foda. Mas ele, na época, ele teve muita dificuldade de vender o filme ou não foi fácil vender a ideia? Não foi nem um pouco fácil, porque apesar dele ter feito o American Graffiti e ter tido um certo sucesso, os estúdios não estavam confiantes em ter mais uma história espacial num período em que as histórias não falavam sobre o espaço. A base do espaço já tinha passado. Eles achavam que não tinha público pra isso. E tinha o fator THX também, que ele tinha feito antes, que era um filme muito cabeça, né? Então, e é um filme que ele fez e quase faliu o amigo dele, que era o Coppola ali na American Zootrope. Então ele já tava meio, né, acertou um, errou um. E aí, acho que, se eu não me engano, foi o próprio Coppola que falou pra ele, cara, eu duvido você fazer um filme agora que não seja sério, assim, soturno e que seja mais divertido. Isso. Ah, é? Na verdade, acho que isso veio antes, né? Porque o Coppola desafiou ele a fazer uma pegada de comédia. E aí foi que o George Lucas fez o American Graffiti. Isso. Ah, tá. Aí depois que ele fez o American Graffiti, ele pensou, beleza, agora eu tenho essa história aqui, espacial, esse conto de fadas fantástico sobre cavaleiros e uma galáxia oprimida. E agora eu quero vender essa ideia. E aí vários estúdios recusaram. Paramount, Universal. Quando ele chegou na Fox, ele conseguiu um padrinho, que foi o Alan Ladd Jr., que acreditou no projeto, confiou no George Lucas e bancou a parada. Ele falou pros diretores da Fox, não, vamos fazer, confia. Aí eu confia de novo, né? O George Lucas inventou do vem aí. Não vai essa fase. Ele inventou muita coisa, né? Pois é. Eu confio, vem aí. Então ele chegou, o Alan Ladd falou, não, beleza, confia, vamos nessa, tamo junto. E aí aprovaram um orçamento super troco do pão. Mas que pra época era caro, né? Mas comparado ao que Star Wars precisava, foi baixo, né? E aí o George Lucas teve que se virar com o que pôde. Fazer a ILM, que foi a produtora dele, né? De efeitos visuais. Pensar todo o conceito, storyboards, junto com o Wolf Macquarie. O Colin Cantwell também, que foi quem pensou primeiro os designs das naves, do X-Wing, da TIE Fighter, as naves imperiais, rebeldes, tudo. Então, ele passou por alguns problemas, inclusive na produção. Porque, acho que o Matt ia até falar isso, né? Que ele teve crise de ansiedade, princípio de infarto, a ILM atrasou. Tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Porque tinha data de estreia e tudo mais? Tinha, ele tinha que entregar pra maio. E aí chegou, tipo, quatro meses antes da estreia. Quatro a cinco meses, se não me engano. E ainda não tinha todos os efeitos visuais prontos. Porque a ILM estava aprendendo como fazer. Eles foram criando enquanto eles faziam. Foi um negócio muito de guerrilha, assim. Tem até aquela série, Light and Magic. Tem uma série? Isso. No Disney Plus, que mostra todo esse processo deles criando e fazendo. Pô, vou ver isso daí. É muito bom. É muito bom. Paquito, vê se acha a foto das naves, os caras fazendo as naves em escala. Inclusive, quando eles filmavam as naves, elas eram modelos, assim, menores. Sim. Só que não era a nave que se movia, era a câmera. Ah, é? Então eles criaram um sistema onde a câmera conseguiria fazer e refazer o movimento mecanicamente. E aí a nave ficaria aqui, a câmera passaria. E eles teriam aquele efeito de que a nave estava passando em direção à câmera. Então uma coisa meio de engenharia reversa, resolução de problemas. É genial, os caras são monstros, assim. E ele fala alguma coisa de que não conseguiu fazer na época? Ou ele conseguiu 100%? Olha, a nave Z. Olha só. Na X-Wing. Tinha diferentes tamanhos de modelos para cada cena e tal. Muito do que ele não conseguiu fazer na época, ele depois fez quando relançou Star Wars, né? Em 1997, que ele lançou a Special Edition. Foi o aniversário de 20 anos da trilogia original de Star Wars. E aí ele falou, agora eu quero fazer da forma como tem que fazer. E aí ele fez... Em português ele falou assim? Foi em português, exatamente. Com um pouco de sotaque. Uma loucura, o cara é incrível. Que doideira, cara. Esse é o Jorge Lucas. Diz o que você fez. Jorge Lucas. Jorge Lucas com J. Nosso Jorginho. Então, ele pensou em algumas cenas que ele tinha trabalhado na época dos clássicos e que ele queria refazer. E aí surgiram várias polêmicas, né? É, a galera fica... Pô, fica mexendo no trabalho. Mexeu no filme, né? Então, ele fez, por exemplo, a cena lá do Han Solo. Que tem uma cena que o Han Solo, ele atira primeiro no Grido, que é um caçador de recompensa, né? E aí, nessa edição especial, ele mudou a cena. Porque ele pensou, não, o Han Solo é o herói, ele tem que atirar depois. E aí botou o Grido pra atirar antes. E errar o tiro, tipo, essa distância aqui. Sabe? E ele errou. Ele errou e aí o Han Solo vai e mata ele. Não, mas tem um detalhe muito tosco, que agora eu vou estragar o filme pra todo mundo aí que for rever, que é a mexidinha do pescoço do Han Solo. Sim, horrível. Rolou um Fat Family, né? É, eles já... O que que ele... O Grido acerta e aí eles digitalmente fazem o pescoço do Han Solo e diz... Ah, não. Ficou muito estranho, ficou muito estranho. Rolou um single ladies. Rolou um single... Ah, 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 ah. O do Saturday Night Live lá, o What is Love também. É, o What is Love. É, o What is Love. Baby, foi. Ele fez isso, é horrível, é horrível, é horrível. Mas alguém tem que controlar o George Lucas com essas coisas. Já foi, né? É, já foi. Tem cena do cara bater na cabeça, do Stormtrooper. Stormtrooper. Essa ficou lá, lendário. Mas ele não mudou isso. Não mudou, e ele botou o efeito sonoro do Plock. Ah, tá zoando. Dá pra ouvir na cena, você vê a cena do Stormtrooper batendo na cabeça, dá pra vir um pam. Olha que legal essa cena, ó. Olha o tamanho do cara com o cenário lá atrás pintado, simulando neve. E o Phil Tippett. E o grande Phil Tippett, né? Lindão, mano. É muito bom. Cara, isso é raiz, né? Cinema raiz, efeito especial raiz mesmo, mano, cara. Quer que eles guardem lá? Não, vou só botar aqui o Sábio de Luz. Tranquilo. Mas e aí? E aí o lançamento? Já de cara ele estourou ou ele demorou algumas semanas? Como que foi? Então... Como foi vendido também a parada? Cara, foi assim, era um filme que ninguém conhecia previamente, né? Que nem hoje que tem as IPs censadas. Tem trailer pra caramba, não tinha essas paradas? E cara, foi um sucesso instantâneo, porque foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. E como aí a gente tava falando que o Jorge Lucas sofreu tanto, foi um processo tão árduo pra ele, ele nem foi na estreia do Prova. Ele viajou. Ele viajou o quê? Ele tava de férias no Havaí com o Steven Spielberg. Mas porque ele achava que podia dar errado, ele não queria sofrer. Porque ele já devia estar de saco cheio, cansado. Aí ele fala, velho, vai flopar, eu vou ficar aqui tomando Daiquiri com o Steven Spielberg. E aí no final foi um estouro. Mas tipo, já de fila pra comprar ingressos? Sim, foi, foi, foi. E olha só, nessa viagem de ácido aí do Jorge Lucas, dele ir pro Havaí e tomar Daiquiri, foi que nasceu o Indiana Jones. É? Desse papo deles? Foi nesse papo quando eles foram pro Havaí e eles bateram uma resenha lá. Vamos fazer uma coisa juntos e aí criaram o Indiana Jones. Nada mal. Mas uma coisa que eu acho que é porque tipo, meio que bombou surpreendentemente pegando todos os públicos, é que Star Wars não é ficção científica. Não. É uma novela. É, cara, eu não sou seu pai. É muita novela, cara. Casas de família, né? Casas de família, pode crer. É uma space opera, é uma novela no espaço. Então por isso que pegou todo mundo, porque você fala, ai, ficção científica, já tem gente que torce o nariz, tipo, ai não, não gosto, muito diferentão, não vou querer isso. Então você coloca uma novela. Meio faroeste, meio capa-espaio. Tem um pouquinho de tudo, é uma misturadora. Tem um pouquinho de tudo, aí você consegue pegar todos os públicos juntos. Acho que é por isso que foi tão revolucionário, assim, bombou tanto na época, porque todo mundo queria ver isso. E via mais de uma vez, né? A galera voltava pra ver, não era? Sim. Ou ficava na sessão, né? É. Era comum na época a galera simplesmente não sair da poltrona, ficava lá e assistia. Eu já fiz isso quando era moleque. Olha aí, autos flashbacks. É. Era pra uma época que não tinha lugar marcado no cinema, né? Nossa, eu não peguei essa época aí. Mas as costas ainda doem também. Mas era uma época que a galera fazia isso e o George Lucas, ele depois, ele se viu com um monstro nas mãos, né? É. Porque Star Wars estourou de tal forma que ele... Saiu do controle dele. Saiu do controle. Então, mas ele já fez pensando que eram três. Ou não. Ele vendeu ideia pro pronto. É uma história merembulosa. É. O George Lucas, ele sempre muda a história, né? Quando ele conta. Cada documentário tem uma história diferente. O que ele já falou? Então, ele já falou que ele tinha pensado todos os nove filmes na cabeça. Ele já falou... Mentira. Ele já falou que tinha várias coisas da trilogia prequel pensadas. Ele já falou que tinha os três pensados. já falou que, ah, vou fazer esse aqui, se der certo eu faço mais. Eu acredito mais nessa última opção. Sim. Mas falar que ele já pensou um pouquinho nas prequels faz um pouco de sentido. Faz sentido. Porque você dá um backstory para o personagem que você está contando. Tá, antes ele fez isso, eu também acho. O personagem está aqui porque antes ele passou por isso. Tipo, não desenvolveu, mas ele tinha uma leve ideia do que poderia acontecer no passado. E também, as prequels, ele não ia nem ter como fazer em 77, porque você visita muitos planetas, muitos aliens, tem muitos alienígenas que a gente vê na trilogia clássica que são fantasias reutilizadas de Doctor Who e tal, de outras coisas. Então, quando ele teve agora a oportunidade... O We T, Phone Home, sabe? Aparece em Star Wars. Aparece. Episódio 1, Ameaça Fantasma. Na Assembleia do Senado. Ele está lá no meio? Ele é cânone. Pô, você achar essa imagem, Paquito, que duro. E no filme do ET tem um menininho vestido de Yoda no Halloween, e o ET olha para ele e reconhece ele. Então, todo esse multiverso Spielberg e George Lucas. Teoricamente, o ET é da galáxia de Star Wars e ele usa força, né? O ET usa força no filme. Ela evita as coisas e tal. Então, o ET tem mid-chlorians, ele é Jedi. Essa parada, depois a gente vai falar aí, que é uma coisa que gerou muito mid-chlorians. Os caras quererem explicar tudo, né? Mas, então, sucesso. O primeiro filme termina e já tem uma demanda para ir fazer no segundo ou ele já estava fazendo o segundo enquanto estava fazendo o primeiro? Ou, tipo, ah... Depois. Depois, né? Depois. Depois. Ele bancou o Império Contra-Ataca, que é o segundo cronologicamente lançado, né? Sim. Bancou no bolso dele. Sério? Com a grana que ele ganhou? Com a grana que ele ganhou, porque ele não queria... O George Lucas, ele nunca quis ser escravizado pelos estúdios. Sim. Ele sempre foi muito contra a cultura. Olha o E.T. ali. Olha o E.T. E.T. Use the force. Olha ele aí. Na Assembleia do Senado. O E.T. que tem olho azul, né? É. Você vê que, né? Às vezes, não adianta ter olho azul também, né? É verdade. Você vê uma pessoa com olho azul e a pessoa é horrível. Fala, não, olho azul não. Olho azul não salva, né? Com 60 centímetros de pescoço... Como diz um amigo meu, é a mesma coisa. Você encontra uma pedra azul, qual que é a pedra azul? Um rubi? Um rubi? Não, rubi é vermelho. Eu sou da autônoma. Não, mentira, não sou da autônoma. Você está na pira? Esmeralda. É da pira azul. Esmeralda é verde. É. Oi, gente. Eu não entendo muito de piada. Eu não sei se o Ventura que tem essa piada fala que tinha um cara amigo dele que era olho verde, mas era horrível. Uma coisa é você achar uma esmeralda na merda, entendeu? Mas pelo menos se você pegar a esmeralda na merda, você ainda vende ela, né? Não dá pra fazer isso com o cara. Arrancar o olho do cara. Pô, mas então ele começa a bancar a parada porque ele não quer que o estúdio controle ele. Então ele ganhou muita grana. Quanto tempo depois sai? Três anos. Só? Demorou. Eu até achei que era mais. É, naquela época era mais ou menos esse o período. É, é. Porque era isso. Ele queria ser muito livre, né? Desde o início o George Lucas já tinha ranço de trabalhar com estúdios da forma que os estúdios queriam. roteiro. Roteiro. Mexeram no filme dele em American Graffiti. Você sabe o que mexeram? Pediram pra mudar? No American Graffiti eles retiraram. No Star Wars? Ah, no Star Wars eles não chegaram a mexer. Ah, não chegaram? Não, não chegaram a mexer. Ele já teve um controle criativo. Só nas sequels isso acontece. É, então. Pensou os caras assim, putz, adorei a história. Tira o Darth Vader. É, exato. É, então. Pô, essa espada aí gostei. E se ele não tiver de capacete? Que tal arrancar o capacete? Não, aí não pode. Aí não pode. Se identificou, se identificou. Calma, calma. Mas e aí? Vamos lá, cronologicamente. Então, o segundo ele já tem mais grana. A Industrial Light Magic imagino que já esteja maior. Já cresceu mais. Já cresceu. Já aumentou o número de estagiário pra fazer as coisas lá. Tá sabendo como trabalhar. Porque os caras começam meio na garagem dos caras, não é? É um depósito. É literalmente na garagem. É mesmo? É um depósito. E aí depois eles se mudam pra San Francisco e aí eles... Ok, vamos... Fizemos. Conseguimos. Agora que a gente foi pioneiro vamos melhorar o que a gente já fez e vamos criar coisas novas. E foi aí que com o Império Contra-Ataca o George Lucas foi pensando no roteiro foi pensando na melhor forma de entregar o filme porque filme do meio é sempre um problema que é sempre um filme de desenvolvimento. Não um filme de conclusão. Exato. E aí o que ele vai botar lá? E aí foi que ele pensou na ideia da paternidade do Lucas Caioca. É, muita gente disse que é o melhor da trilogia o segundo. Vocês concordam, hein? Aqui sim, também concordo. É o melhor mas o meu favorito é o Retorno do Jedi. Mas é pessoalmente assim. Você sabe que é o melhor mas você mais... É porque tem a memória afetiva também. Sim, sim. Eu, por exemplo, amo também o episódio 3 Vingança do Sith. Nossa, eu amo esse filme. É maravilhoso. E eu lembro da pré-estreia sabe? Eu no cinema com um sábio de luz de plástico levantando lá chorando com os Jedi morrendo. Já me identificando com os Jedi desde aquela época. Vamos parar de falar da Ordem 66, por favor. Vamos, vamos, vamos mudar. Mas aí... Então o George Lucas ele teve que passar por todas essas provações para ele se tornar um cavaleiro Jedi no cinema. Que foi quando ele fez o Império Contratar e a bancou do bolso. E o segundo dá mais dinheiro do que o primeiro ou não? Puts, agora de cabeça eu não sei. Dá uma olhada depois. Eu acho que não também porque o primeiro foi muito inesperado. É, exato. Surpreendeu, né? Então o Império Contratar desenvolveu. Até aquele lance das letras em perspectiva ele fez o esquema do rolo. Era tudo prático. Vai puxandinho. Vai puxando, né? Um negócio em acetato, sei lá. Quem escreveu esses textos é o Brian De Palma que é o diretor também famosão. Porque assim, o George Lucas ele não era pouca coisa. Ele era brother do Spielberg, do Coppola, do De Palma. Imagina um rolê de barco dessa galera, velho. Corta pra mim. Quem que eu sou amigo? Paquito, Lenny. Fabi. Olha a diferença. Agora, John Jedi, Matt Mano, Gabi Oncini. Estamos elevando as paradas. E aí o terceiro, quanto tempo depois? Três anos também. É, três anos. Sempre esse espaço de três anos. E tem o lance do segundo filme terminar num cliffhanger absurdo. Como assim? O Vader é pai dele. Não, mas não é que o Han Solo também ele é... Congelado. Congelado, né? É, é bonita. Tipo, os caras fizeram antes do... Fala, Paquito. O que teve a maior bilheteria foi o primeiro mesmo. Foi? De longe. Ah, é? Certa a resposta. Corrigido aqui pela inflação da quase o dobro do segundo lugar que é o episódio dois. E não sei se já tinham feito... Caralho. Caralho. Eu não sabia que era tanto. É, eu tô... Perdão, o segundo lugar é o... Espertar da Força. Por isso que eu fiquei surpreso que o episódio é o ataque dos clones. E eles fizeram esse lance do Han Solo. Morreu, não morreu. uma coisa que também não fazia muito isso no filme. Matar um personagem principal. Preso num negócio que a gente não sabe o que que é, que não existe aqui. Tipo, é um metal, é um gelo. Vira decoração de parede, né? Exato, vira uma geladeira. Você imagina o pessoal assistindo o filme em 1980 e termina com esse cliffhanger. Tipo, você vai esperar três anos pra descobrir o que aconteceu. Não existia internet pra você discutir teorias. Na época era com carta. Os caras trocavam carta. Trocavam carta. E aí, o que você acha que aconteceu? Pro jornal, né? Mandava pro jornal pra teorizar ou às vezes mandava em lista telefônica e tal. E hoje em dia a galera reclama de série semanal, né? Nossa, tem que esperar uma semana pro próximo episódio. Não aguento mais. Amor. Poxa, essa série tem 12 episódios, é muito longa. Pô, e na década de 90 do ano 2000 que era 24 episódios, né? Prison Break. Nossa, 30 episódios. Então, imagina você terminar com o Darth Vader. Pode falar spoiler, né? Claro. Todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Se a galera souber. Mais de 40 anos já. Não sei, né, gente? Vai aí que temos um. Desculpa você, viu? É tipo falar que o Titanic afunda. Mas afunda mesmo. Se você tá chegando agora no Universal Wars e você não sabe que o Darth Vader é pai do Luke, eu espero que isso te ajude a vir pro Universal Wars. Porque olha só, estragamos tudo agora, mas o Darth Vader é pai do Luke, tá? E aí, as crianças foram um desafio quando teve essa revelação. Por quê? Porque o Darth Vader é vilão. Então, quando o Darth Vader mete essa, que ele é pai do Luke, as crianças não acreditaram. Elas não acreditavam que o malvado era pai do mocinho. E aí, levou três anos pra essas crianças amadurecerem, crescerem, talvez cogitarem isso. E no episódio 6, Retorno de Jedi, o George Lucas teve que botar o Yoda tá falando que o Luke era filho do Darth Vader pra as crianças acreditarem. Nossa, cara! Gerou um problema geracional aí. Isso é uma coisa que até hoje, essa revelação do Darth Vader era tão impactante, poderosa, que até hoje você vê pai com filho jovem mostrando o filme e a criança vê essa revelação e começa a chorar. E fala, caramba, esse é o pai do cara? Meu Deus do céu! Então, é um negócio muito poderoso, assim, que até hoje... Se a criança não achar nada diferente aí, você tá... É, então. Não, não, não. Meu pai também é assim, cara. Meu pai é um psicopata, tranquilo. Matou criança. É, não me tá de boa, né? Não, suavíssimo. Ah, é só isso que é o pai dele? É, né? Mais uma terça-feira. Papai Bruno, né? Então... Nardone, né? Jesus amado, Jesus! Pô pra isso, nossa, cara! Pesou o clima. Olha aí, que deu uma pesada no clima. Coloca aí o... Né? Bora, Bill aí. No momento, bora, Bill. No momento, bora, Bill. Mas o Darth Vader ainda é um pouco leve, né? Porque se a gente parar pra pensar, o personagem, ele fez coisas absurdas. Sim. Ele assassinou crianças. Todos os crimes de guerra possíveis. Ele foi dando check. Genocídio. Crime de guerra. Check, 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 check. Não, é, na série de TV, no Clone Wars, né? O Anakin Skywalker, antes de virar Darth Vader... Já dava check em... Em crime de guerra. Ele se rende na série de TV lá pro exército separatista pra fingir. É um fingimento, na verdade. Ele só tá protelando pra chegar ao exército pra atacar todo mundo. E isso é crime de guerra. Você fingir rendição. Ah, é? Ele faz isso? Então o cara já tá fazendo isso na animação, aí já chega no filme e já tá matando criança. É escalada, entendeu? Porra. Gente boa, Darth Vader. Ele é um exemplo. Ei. Cara tranquila. Ei. Vai a fanfazola com Darth Vader. E aí o lance do... Dessa... Que até eu vi depois que ele... O Joseph Gamp era muito amigo também do George Lucas, né? Sim. Essa coisa do... Dessa trajetória do herói. Jornada do herói. E que o Star Wars é o filme perfeito que mostra tudo isso, né? Toda aquela trajetória do herói, né? Ele chegou até a... Jornada do herói. Jornada do herói, exatamente. Com o George Lucas, né? Ele tinha escrito Jornada do herói, então eles colaboraram é praticamente uma jornada do herói perfeita com todos os passos. O Joseph Campbell, ele fala, acho que em um dos livros dele, que o George Lucas indiretamente foi meio que o melhor aluno dele. É mesmo? É. Porque foi o que conseguiu... Exato. Aplicar direitinho todos os passos da jornada do herói. E tá tudo ali. Não. Todos os símbolos, tá tudo ali. Até quando eles estão dentro lá do... Daquele lixão lá do negócio. Sim. A terceira aprovação. Segunda aprovação, né? O círculo da aprovação. Aí tem a recusa do chamado. Encontro com o mentor. Encontro com o mentor, que é o Ben Kenobi aparecendo gritando Michael Jackson lá no filme. Ele... É um grito, Michael Jackson. Creu? Que que é isso? Não, é porque o Obi-Wan, quando ele encontra o Luke Skywalker, ele faz a imitação de um dragão lá, característico do planeta Tatooine, que é o dragão Krait. E o grito parece o Michael Jackson. Mas ele... Au! Que que é? Não. Depois, eu vou te mostrar um vídeo. Os netos. O João me mandou. eles pegam as cenas de luta de Sabre de Luz e eles trocam o som do Sabre de Luz por gritos do Michael Jackson. É muito bom. É muito bom. Pesquisa isso aí no YouTube. É maravilhoso. A gente lá na fábrica quando os espiologos lá que a gente brincava de Guerra na Estrela era João. Inclusive, obrigado por isso, porque na época do episódio 3 A Vingança do Cif, o Mundo Canibal lançou o João. E aí, na escola, todo mundo chegava pra mim falando João. Então, muito obrigado, Vilela, irmão espiologo. Queria deixar aqui o meu agradecimento pelo trauma do colégio que se estabeleceu. Muito obrigado, João. Agora o pessoal do Diário Rebelde vai todo mandar isso nos comentários. Sim. Lá no canal. Tô ferrado. Tô fodido. Ai, meu Deus. Mas obrigado pelo trauma, tá? A função do Mundo Canibal era essa, era gerar trauma nas crianças. Sim. Não era? Foi o Fromo dos Traumas, é verdade. Como que tá o chat aí? O que os caras estão falando? Tem perguntas? Estão pagando pra tirar o capacete? Como que é? Ainda não mandaram o nosso milão aqui, eu tô esperando, tô pedindo aqui pra galera mandar. Eles pediram pra vocês darem a linha temporal pelo menos das séries, que tem uma galera que tá meio perdida aqui na série do Obi-Wan na linha temporal. Ah, é? Também não manjo. E temos quanto tempo de podcast aí? É complicado essa parada? É que o problema de Star Wars é que não é só filme e série. Também tem livro, tem HQ, tem jogo. Então, assim, é muita coisa que você... Tudo é complementar um ao outro, porque, tipo, vai preenchendo lacunas. Então, tipo, às vezes uma coisa de um jogo vai aparecer numa série e tudo bem, você pode assistir a série sem ter jogado o jogo. Entendi. Mas, talvez você não entenda aquilo. A série Mandaloriana, por exemplo, tá em que parte da história dos filmes? Tá logo depois do episódio 6 e antes, dos 30 anos antes, 25 anos antes do episódio 7. Então, eles estão pegando essa lacuna entre a trilogia clássica, né? Império Contra-Ataca, Nova Esperança e Retorno do Jedi e fazendo a ponte com essa nova trilogia que é o Despertar da Força, Último Jedi e o episódio 9. Perguntaram aí de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi se passa aproximadamente 10 anos após episódio 3 A Vingança dos Sith, né? Naquele meio ali de 19 anos que separam episódio 3 A Vingança dos Sith do episódio 4 Uma Nova Esperança e o Obi-Wan tá mais ou menos ali no meio, né? Então, tem todos esses cálculos aí de tempos, né? De anos e separação que até mesmo às vezes pra gente que produz conteúdo com Star Wars Bagunça? Bagunça um pouquinho a gente tem que sentar roteirizar direitinho pra poder passar isso da melhor forma, né? Pra quem acompanha Star Wars ou pra quem tá chegando agora, né? Tem algumas coisas que os caras falam putz, isso não é canônico? Isso é canônico? Coisa que os caras se arrependeram e falam não, isso aqui esquece. Tem. Tem muita coisa, então. Chama Legends. É, o que que é Legends? Tem toda uma história. Foi comprada pela Lucasfilm? Contrário. Não. É. Calma, calma, calma. Muitos bilhões. Quem sabe volta, quem sabe volta. Eu tô sendo. Quando a Disney comprou a Lucasfilm, eles pegaram e quiseram dar uma organizada na casa, né? Porque tinha muito livro, tinha muita HQ e acabava criando incongruências de personagens dos materiais. Pessoal, vamos pegar todos os filmes e todas as séries aqui que tinha Clone Wars e tal. Então vamos fazer isso o canone. Todo o resto vai ser Legends. Seriam como lendas que podem ou não ter acontecido. Então, se eles quiserem trazer alguma coisa do Legends pro canone, tem essa abertura também. Então, e como eles estão fazendo muito nas séries também, pegando elementos que deram certo, personagens, trazendo pro canone e meio que refazendo assim essa história de uma maneira mais congruente. Entendi. Mas é meio confuso, sim. Aí a parte dos Legends, sempre tipo, se é um livro ou uma HQ, vai estar escrito Legends. Então você vai saber que aquilo oficialmente não faz parte do canone. Mas como o Matt falou, às vezes eles pegam uma coisinha ou outra pra colocar no canone atual e aí vai meio que misturando uma coisa na outra. Vamos falar uma coisa real. Eu queria que vocês fossem bem sinceros aqui. O fã do Star Wars é o mais chato que existe ou não? Comparado com o da Marvel? A briga é boa. A briga é boa. Harry Potter, o pessoal de Senhor dos Anéis se mostrou bem. Ah, é verdade. O Senhor dos Anéis é bem. Muito bem lembrado. Porque tem essa fama do fã do Star Wars ser muito ah, isso daí não sei o que. Pegar detalhes e se apegar a esse detalhe. Eu diria que é uma galera bem exigente. O fã de Star Wars em sua maioria eles são bastante exigentes. O problema é quando essa galera é muito exigente mas muito vocal da maneira errada. Que aí acaba reverberando pra quem não precisa reverberar. por exemplo a gente tava brincando no início do Jar Jar Binks que tá no episódio 1 odiaram, né? É, porque o personagem de fato ele é um personagem chatinho, chato, né? Voltado pra criança também. Era um humor pastelão do George Lucas, né? E só que o problema na época foi que os fãs ditos exigentes da época eles acabaram reverberando isso pra cima do ator que foi o Ahmed Best, né? Então ele sofreu bastante com todo esse retorno, esse hate da crítica dos fãs chegou ao ponto dele dizendo aqui em outras palavras repensar a vida dele se eu posso falar aqui em palavras muito suaves, né? Quase foi de arrasta pra cima voluntário Quase foi de ascensão Skywalker Quase foi de comes e bebes Entendeu? Então chegou nesse nível sabe? E porque a galera criticou a ponto não nem criticou, né? Jogou hate mesmo não é crítica isso é hate Como se ele não estivesse seguindo um roteiro em uma direção, né? Exato Ele é o menos culpado Exatamente O pessoal foi em cima da pessoa errada, né? Isso aconteceu infelizmente novamente com o ator Mirim que fez o Anakin no episódio 1 também o Jake Lloyd que pô, sofreu demais rolou isso com o próprio Hayden Christensen que também sofreu muito hate Mas é mau o ator, né? Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade o cara é ruim Eu vou chorar Pelo menos no filme Ele é um ator mediano com um diretor de atores medianos Esse é o problema O George Lucas não é bom pra dirigir ator, né? Ele nunca foi conhecido por ser um bom cara de roteiro de falas e de direção de atores E o Ken Reeves lá é a mesma coisa o Ken Reeves não é o... Yes, baby Exatamente E apenas isso um filme inteiro Só que ele bem dirigido, né? Sim Fica 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 Vira o Neo Vira o Neo Mas aí o George Lucas ele conseguiu deixar a Natalie Portman medíocre, né? Exato, cara Entendeu? Então assim A culpa não é só do Hayden Vamos voltar aqui Então tem esse problema O George Lucas ele não é um ótimo diretor Ele é um bom produtor talvez E criador de mundo Ele é um visionário É um cara de lore de world building de criação de mundo é com o George Lucas Agora o resto ele deixa um pouco a desenhar Está no set mesmo eu acho que não é muito a praia dele O Steven Filber pelo contrário Ele é esse cara Sim O George Lucas ele tinha uma única diretiva uma diretriz de atuação para os atores na época da trilogia clássica que era rápido e mais intenso É? É, ele fala Now I want faster and more intense Ele sempre mandava essa E aí os atores ficavam mas é para eu falar rápido é para eu falar forte é para eu falar triste me dá base aí Rápido e mais intenso E era o que eles tinham e tinham que trabalhar em cima disso Que sorte que o Harrison Ford sabia o que fazer É isso que eu ia falar Ainda bem que estava o Harrison Ford lá E a Carrie Fisher também salvou muito porque não só como atriz mas a Carrie Fisher reescreveu boa parte dos diálogos de Star Wars Ah é? Ela meteu a mão? Ela meteu a mão Ela pegava o roteiro rascunhava em cima sabe? Ela sempre foi muito boa para encurtar os diálogos maquiavélicos malucos diabólicos do George Lucas George Lucas botava não, você tem que falar que a nave tal atacou no quadrante X não sei o que lá do hiperespaço não sei o que lá Aí a Carrie Fisher ia lá com a caneta vermelha e disse o ataque vai ser aqui Sabe? Tipo isso Ah, mas ela estava fazendo o que ele pediu né? Mais rápido e fez e pronto Mais rápido Pronto Exatamente Exatamente Mas também até reescrevendo alguns trechos Galera Os atores ficaram ricos também por causa de Star Wars ou não? Porque na época Na época sim Sim Na época sim O Mark Hamill Até hoje Não Até hoje não O que? O que ele gastou? Não é porque Ele cheirou? É que nem jogou Não, não Do jeito que ele falou A Carrie Fisher sim Infelizmente Mas o Mark Hamill é porque eles acabam ficando muito aqueles atores de personagem É que nem o Nimoy do Spock também O cara fez um livro Eu Não Sou Spock Sim E depois fez um livro Eu Sou Spock Porque ele falou Não, não É que ele falou Eu Não Sou Spock Não Quero Ser Aí viu que não chamava ele pra nada E falou Tá bom Eu Sou Spock Vai Me Dei trabalho De Spock Mas é engraçado Realmente ver Como a Carrie Fisher E o Mark Hamill Ficaram muito marcados Com isso E o Harrison Ford Não Porque ele já emplacou Indiana Jones Logo Foi logo na sequência Exato E depois Blade Runner E ele conseguiu Emplacar muita coisa E os outros dois Ficaram tipo Ah não Star Wars É E ele caiu de paraquedas Em Star Wars Porque ele tinha feito American Graffiti Figurante Quase figurante É Tipo tinha uma fala Mas não era pra ser ele Não Era pra ser O Kurt Russell Lá do Enigma de Outro Mundo Fez test Sério O Al Pacino fez test Não O Sylvester Stallone Não O Al Pacino não O Al Pacino fez Fez algum de Star Wars também Acho que fez pro Porra Pra quem que ele fez Ofereceram o Cara imagina o Al Pacino O Al Pacino Tipo o poderoso chefão Ele recusou Verdade E o Harrison Ford Fez o American Graffiti Meio figurante E ele era carpinteiro É Então ele tava no set No dia que eles estavam fazendo As auditions lá Os testes E aí o George Lucas Não tinha quem Ser o Han Solo Pra falar as linhas As falas Chamou o Harrison Ford Você tá brincando Foi assim É sério Ele era passador de fala Lá Nos testes E aí ele teve química Com a Carrie Fisher E com o Mark Hamill E aí ficou Ah cara Eu acho que uma das melhores Falas do cinema É aquela quando ela mete Eu te amo E eu sei Improvisada Improvisada Não Aquilo é maravilhoso Eles gravaram aquela cena Tipo umas 20 meses Ah vai fazendo Vai fazendo Aí chegou o Mark E falou assim É que mais gravar isso Chega Foi mais um desabafo Já tava relacionamento Eu não te aguento mais Eu sei que você me ama Vamos embora daqui Por favor E aí ficou Foi que nem a cena Do Indiana Jones O carinha lá Do cara Ele tá com diarreia Ele tá com diarreia Quando ele fala Cara não vou lutar Vai lá e dá um tiro Cara maravilhoso Muito bom Esses improvisos Ficam muito bons E o que eu sei também Que o Indiana Jones Não era pra ser o Harrison Ford Era pra ser o carinha do Magno Lá O Tom Selleck Tom Selleck Com aquele bigodão Bigodão Você imagina Cara Ia enganchar no chicote O bigode O bigode ia ser o chicote Aliás Pouciosíssimo Aí pro novo filme Do Indiana Jones Que eu acho Vai ser bom Vai 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 ser da nostalgia Eu tenho certeza Lá na Star Wars Celebration Eles exibiram Nove minutos Sério Do Indiana Jones Do começo Ou do meio Do meio De uma cena do meio Já tinha o rejuvenescimento facial Então Não mostraram Mostraram um trailer Lá Com o rejuvenescimento Mas essa cena Não sei se eu posso falar É Enfim Eu pensei isso Enquanto eu tava perguntando E é sobre isso É Então Eles exibiram lá Nove minutos De Indiana Jones E foi sensacional Impressionante Foi sensacional O filme tá lindo Porra Tá lindo Tá lindo mesmo Quase que eu falo Mas o filme tá legal Confia 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 aí Então vamos lá Então vamos lá É Pô Falamos dos filmes E aí Porra Passa um tempo absurdo E aí vem a nova trilogia Qual foi a parada Que demorou tanto tempo Pra segunda trilogia vir A prequel Será que eu posso falar Que o fã é chato O George Lucas Não queria fazer O George Lucas Não queria fazer Então É porque assim Tem a parada Que ele já sabe Ele disse que ele já tinha Sendo a cabeça Esses três filmes Ah o da nova trilogia Você tá dizendo As prequels É No caso foi a técnica Essa foi ele que quis fazer Essa é dele Essa é dele É 100% dele Mas foi porque E por que demorou tanto tempo Na visão dele Tecnicamente Como o Matt falou A trilogia prequel Precisava Demandava Muito mais trabalho Digital Cinematográfico Liberou a tecnologia A avançar Isso Tem essa teoria Que ele levanta Isso Mas também pode ser Que ele tá precisando de gana Mas enfim Eu gosto de acreditar Que Se a gente pegar Essa trilogia De 99 É outro Marco de revolução Dos efeitos especiais É mesmo Ele traz muita coisa nova O episódio 2 Ataque dos clones É o primeiro filme Da história A ser totalmente filmado Em câmeras digitais Sim E aí ele Ele começou Essa trilogia Foi muito mais Gravado em Tag Pix É Tag Pix Desculpa Desculpa Perto de hoje Aparecido Mas aí Foi bom e foi ruim Porque ele falou Do jeito visionário Dele Até onde eu posso ir Aí ele queria fazer Personagem totalmente CGI Cenário totalmente Aí tem algumas coisas Que ficaram datadas Mas foi ele mais Tentando puxar O negócio Até onde dava E hoje em dia A maioria dos filmes Ultimato Todos da Marvel São feitos com Essas técnicas E até mesmo A própria ideia De você ter Um grande Chroma Key E os atores Atuando ali Na frente Ok Na época Era mais difícil Porque você Meio que não dava Um embasamento Para os atores Atuarem Você tinha uma Grande tela azul Ou verde Um grande Chroma Key Em que eles tinham Que inventar Mas isso Meio que foi O precursor Das técnicas Que a gente tem Hoje Que são criadas Justamente Pela Lucasfilm Como por exemplo O volume Que é uma técnica De telões De LEDs Gigantescos Num círculo Isso é recente É recente Hoje é demais Começou com a série Do Mandalorian Com Mandalorian Isso é louco Porque para vocês Entenderem Que estão em casa Antigamente O cara gravava E fazia os efeitos Depois Hoje em dia Os caras fazem O efeito antes Projeta nessa tela O cara já está Atuando Recebendo a luz Desse ambiente Deserto Ou lua Seja lá o que for Então o cara já está Sabendo onde ele está Para o ator É muito melhor E até para pós Tipo capacete Os reflexos Que estão vindo aqui Já é na luz correta Ele não vai ter que ficar Tirando o verde Da tela verde Aqui por exemplo A gente está no volume Para os reflexos Ficarem direitinho No seu capacete Galera Isso aqui é tudo falso Desliga Desliga Aí vai aparecer Fica só o chiado No fundo Tudo croma Mas ele foi Pioneiro também Em muitas coisas Na época da trilogia prequel Só que como também É de se esperar Do fã exigente De Star Wars Na época a trilogia prequel Também sofreu bastante Nossa eu lembro O pessoal meteu o pé Meteu o pau De direção E o pé também Muita coisa Mas faturou pra caramba Faturou Porque era o George Lucas Trazendo Star Wars A gente não tinha Star Wars Havia mais 20 anos 20 anos aí 20 anos aí De distância Do original E Vamos contar a história Do Anakin Skywalker Vamos contar O escolhido O Darth Vader O próprio pôster Que tinha O teaser pôster É o Anakin Criancinha E a sombra dele Forma o Darth Vader Só essa imagem ali Já deixava a galera De balduco De balduco Eu não acredito Que você trouxe isso Enfim E aí Isso foi uma Eu me desequilibrei Enfim Tudo da nova Da trilogia prequel Constituía aí Pra você ter Um grande lançamento Um grande blockbuster Que foi o que aconteceu Mas à medida que os filmes Foram saindo Teve aquele choque Geracional também Então por exemplo A galera que assistiu Os episódios 4, 5, 6 Na década de 70 80 Já não curtiu tanto Assim a trilogia prequel Em compensação Nós aqui Somos crias Das prequels Mas vocês assistiram Primeiro esses Depois foram atrás Dos outros Ou vocês já tinham Assistido os outros Eu tinha visto A clássica Porque meu pai Me mostrou antes Em VHS Em preparação Pra VHS Mas aí Eu também Eu vi os clássicos Pouco antes do episódio 1 Ali na época de 99 Mas aí Quando eu assisti O episódio 1 Foi aquele encanto Aí veio o episódio 2 Foi até engraçado Isso a gente falar Porque São momentos Que a gente percebe Que a gente é fã Que a gente gosta De alguma coisa No meu caso No ataque dos clones Episódio 2 Foi o segundo filme De Star Wars Que eu vi no cinema Da trilogia prequel Justamente E é um dos que A galera menos gosta Geralmente É um dos que eu menos gosto Inclusive Desculpa Gabi Tá tudo bem Mas aí Quando eu vi esse filme No cinema Como criança No final Toca a Marcha Imperial E eu lembro De levantar no cinema Apontar e falar É a música do Darth Vader No meio da sala de cinema Nossa Então foi isso Que me deu aquele clique De ok Acho que eu sou fã Disso aqui Sabe Acho que eu gosto Disso aqui Eu realmente não lembro Quando foi a primeira vez Que eu assisti A trilogia original Porque Eu não fui no cinema Assistir as prequels Mas meu pai comprou Os DVDs Quando eles iam saindo Sim E eu passava O fim de semana inteiro Assistindo aqueles filmes Revendo? Eu sentava na sala E ficava assistindo Sentava na sala E ficava assistindo Um atrás do outro Aí eu assistia Tipo o primeiro Depois o primeiro Segundo Aí saiu o terceiro Primeiro, segundo, terceiro Mas era tão difícil De entender assim Tô brincando Mas eu vou te falar Quando veio aí O grande precursor dos clones Que foi o Albieri Com o clone A novela O Clone E tal Então foi mais ou menos Nesse período E aí já ajudou É mais ou menos Na mesma época mesmo? Acho que é mais ou menos Não Em 2002 Então era toda a época A sintonia O Albieri deve ter trabalhado No ataque dos clones Mas enfim Mas foi uma época Que ajudou É o Compatine É Mas aí eu acho que é engraçado Porque o que o João falou O pessoal que viu A trilogia original Na época Não gostou da trilogia prequel Aí a mesma coisa aconteceu Com a trilogia sequel A gente Tipo a nossa geração Que viu a trilogia prequel No cinema Não gostou da trilogia sequel O pessoal que viu A trilogia original Já tava tipo Ah, dane-se Tanto faz Já passei por uma trilogia Amarrou menos Só que o pessoal Que viu essa trilogia Agora no cinema Pela primeira vez Conhecendo Star Wars agora Gosta Ah é? Gosta muito Eu acho a pior trilogia A Rey é uma das personagens Tipo mais queridas Do público infanto-juvenil Assim Que assistiu Star Wars Pela primeira vez Com a trilogia sequel Sim E tipo Da velha guarda É uma das personagens Mais odiadas O pessoal odeia ela E as crianças estão tipo É Rey maravilhosa Vai ter um filme novo Uhul Tô muito feliz Nos fã clubes Por exemplo Eu faço parte do Conselho Jedi São Paulo Conselho Jedi Bahia A gente faz muita ação Em escola Orfanato E tal E já rolou De eu fazer uma ação Num colégio Lá em Salvador E aí Tinha crianças Com camiseta Do BB-8 Camiseta da Rey Sabe? Mochilinha Do Finn Vários bonecos Também Que é o que pegou Começou a vender Essa época Essa geração De crianças Pegou a trilogia Sequel agora E vai crescer Amando Agora com as séries Também Vai aumentar esse amor Muito mais séries animadas Muito mais séries de TV E essa trilogia Aí o Jorge Lucas Falou Não Outra pessoa dirige Ele vendeu Ele vendeu Ele vendeu pra Disney Mas uma coisa Você sabe Agora você me falou Do Palpatine O Alpatino Podia ter feito O Palpatine Aí mudaria o nome Do personagem Olha o Palpatine O Palpatine O Latino também O Latino Nossa Imagina o Latino Sendo o Imperador Palpatine Hoje é festa Lá no meu apê Gente O que a gente usou Antes daqui Meu Deus O que que tem Nessa área Vocês colocaram aqui O Ceará contou ontem Qual que era a semelhança Entre o O Caramba Cara O Chilbagu e a mulher Não Ele só vê um terço Ah eu sei É da Freira E do Kid Bengala É Eu ouvi essa Quando fecha a mão Só vê um terço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas não foi uma pressão também Voltando a essa Essa última trilogia Não foi uma pressão também Da galera falar Ô Jorge Lucas Não dirige não Que você já tá velho Não tá sabendo fazer as paradas Foi o fã chato Aí sim Foi o fã chato Ele tinha até uns planos Pra fazer uma possível Terceira trilogia Mas ele já sabia Mas ele já sabia que o que ele queria fazer A galera talvez ia chiar também Porque o Jorge Lucas Ele não tá interessado em fazer a mesma história Que nem foi meio que feito no episódio 7 Ele queria fazer uma coisa diferente E aí ele ia puxar uma coisa lá Da origem de Star Wars Dos Will Que são seres que Meio que Controlam a força A força passa por ela Eles meio que São os vigias também Isso Sabe tudo que passa na galáxia Então ia ser uma outra veia Total E aí a Disney Eu acho que o grande erro Dessa trilogia Foi começar com Um filme que Se propõe a ser Uma sequência Mas age como Um remake Praticamente o filme inteiro É muito igual Ao episódio 4 É É um reboot Mas você sabe De quem foi essa decisão? Foi o do DJ Abrams? Quem que foi? Criativamente foi da Disney Da Disney Da Kathleen Kennedy Que é a presidente da Lucasfilm Mas acho que a gente pode puxar aqui Também o histórico da época O George Lucas Ele sofreu muito Hate também Por conta de como ele conduziu A trilogia prequel Então isso criou No meio ali Executivo Da Disney Da Lucasfilm Uma visão de que A gente tem que se distanciar Um pouco disso A gente tem que voltar Para os originais E aí nessa de voltar Para os originais Eles escolheram Escolheram uma abordagem Muito mais segura Mais segura até demais Que foi fazer quase Um remake do episódio 4 E isso também provocou No George Lucas Um sentimento de Ah Eu não vou fazer Novos filmes de Star Wars Porque a galera vai me bater Ele deu várias entrevistas Falando nisso Eu não vou mais fazer Star Wars Porque sempre que eu faço O pessoal reclama Eu mudei meus filmes lá Os filmes são meus Eu faço o que eu quiser Mas eu mudei lá Na Special Edition Reclamaram Fiz a trilogia prequel Reclamaram Para que eu vou fazer Mais Star Wars Vou vender Aí vendeu Encheu o bolso dele Como se fosse possível Mas tem uma coisa também Que é muito da época Se for pensar A gente vive muito Um momento de reboot De remake Tipo de continuação De tudo É tipo É um movimento Do cinema como um todo Então acho que foi Meio juntar O útil ao agradável De vamos fazer mais dinheiro Com essa franquia Que já é bem consolidada No meio O pessoal gosta Vai ter fã Que vai dar dinheiro Para a gente Independente se for bom É então Independente se for bom Se for ruim O pessoal vai dar dinheiro Para a gente Então vamos fazer isso E aí faz um remake Faz um reboot Vamos embora E vai dar dinheiro É isso que eles queriam Entrou na onda Dos remakes reboots E vamos ganhar dinheiro De forma Bem resumida O prequel A primeira trilogia Fala da transformação Do Anakin Em Darth Vader Isso A segunda Que é aquela mais antiga A original É Estabelecimento lá Do Darth Vader História familiar E a queda A queda do Império E a terceira Se fosse resumir Porque parece que Não parece que eles Estavam indo para um caminho Aí deu merda E eles quiseram consertar Mas foi exatamente isso Porque não faz sentido As paradas Qual que era a ideia Dessa última trilogia Era contar que história Nem eles sabem dizer Sério? Porque o que acho que faltou Nessa trilogia nova Foi ter um caminho narrativo Eles trouxeram O J.J. Abrams Deram a chave Na mão dele Claro Tinha alguns pontos E tal Ele contou a história dele Aí deram E não se importando O que ia ser Dali para frente Exato Não tinha um fio condutor Sabe Aí deram para o Rian Johnson Que fez um filme Incrível Sim É maravilhoso Esse filme É o que eu mais curto É o melhor Só que aí O filme foi muito Divisivo e tal E aí no final Ia para o Colin Trevorrow Né E enfim Eles acabaram Saindo por diferenças Criativas Como sempre E voltou O J.J. Abrams E o J.J. Abrams Ao invés de continuar Pegar o bastão Do Rian Johnson Isso ficou estranho E continuar Sabe de luz Ele quis desfazer Coisas do Foi briga de ego Eu falo O filme 9 é tão ruim Porque rolou uma briga de ego Do J.J. Com o que o Rian Johnson Fez no episódio 8 Ele odiou O que o Rian fez E falou Eu vou fazer do meu jeito E vou jogar tudo Que você fez No filme anterior fora Dá um exemplo Porque o meu é melhor O que ele não considerou Que ele foi Tem aquele negócio Do Luke jogar O sabre dele pra trás Não, não Mas então Só antes Conta o que que acontece Então nessa trilogia A história A linha principal Rapaz É um quiprocó Danado É Não, então O que acontece A gente tem A resistência Que é Digamos A aliança rebelde 2.0 Que tá avisando Aí a república De que tem um mal Aí chegando Que é a primeira ordem A primeira ordem Chega Acaba com a república E a resistência Tem que resistir Olha só E nesse quiprocó Aparece a Rey Que tava ali Isoladinha No planeta desértico De Jaku Olha que coisa Olha aí Tipo Tatuí Exato Que curioso Coincidência familiar Eu não posso falar Jaku Lá em Salvador Eu tenho que falar Jaquives De Jaquives E aí ela aparece Usa a força E enfim Tem o Kylo Ren também Que é o grande vilão Daquele momento Que descobre-se depois Que é o filho do Han Solo Da Leia Tá ali o Kylo Ren Vem cá Vem cá Vem participar Cara olha só Ele veio aqui Pra participar Baixa aqui mais um pouco A câmera lá Não precisa nem de cosplay Já nasceu o Kylo Ren Olha E não é de fake É Não é de fake Aquela lá Aquela Olha lá E aí E aí E aí depois Aí a primeira ordem Meio que vence E a Rey Precisa buscar o Luke Skywalker Pra aprender os caminhos da força Quando ela encontra o Luke Skywalker O Luke Skywalker Tá desgostoso Tá tipo Foda-se Vocês Eu tô na Tô na minha ilha Que Perdeu tudo Tomando esse leitinho aqui Leite verde Leite verde Leite verde direto Da seta da baleia Então ele tá lá E perdeu tudo E pra mim Como a gente falou agora Os últimos Jedi Que é o filme 8 Acho que ele foi o que mais Tentou trazer algo novo E mesmo assim Utilizando várias referências Dos clássicos também Por exemplo Essa recusa do Luke Skywalker De ser o mestre da Rey Muita gente reclamou disso Muita gente reclamou Mas quando você tem o J.J. Abrams Que estabelece Que o Luke Skywalker Se exila Porque deu errado Ele realmente não quer Que ele saiba de luz Na frente dele Ele vai pegar E vai tacar pra trás É Tem que ter uma justificativa Muito forte Pra aquilo ter acontecido Pro Luke Skywalker Grande herói Ter se exilado Então O herói tem que estar Quebrado O herói tem que estar recluso Ele tem que ter tido Um grande motivo Pra isso E aí se constrói Essa narrativa Do Luke No episódio 8 De ser Esse herói quebrado Esse mestre Relutante Mas que no final Encontra a grandeza Novamente Ele encontra O caminho E acende ainda Ele deixa de ser Apenas um herói Ele vira um mito Vira um símbolo Pra Pô eu gostei Esse filme Então agora Tô lembrando Eu gostei Esse filme Vai contando Pra mim Eu gostei E aí Então Aí volta Pra o que você Tava falando Aí vem o DJ Abrams E o que ele Desconsidera Desse filme Então Essa parte Que a gente Falou Do Luke Jogar o sábio Pra trás Ele tinha Construído Essa narrativa No episódio 7 E no episódio 8 O Ryan Continuou com isso Aí ele vai falar Assim Não, não, não Sábio de luz A coisa mais importante Da vida de um Jedi É meu Vou pegar de novo Aqui Vou guardar E vou ficar com ele Pra sempre E foi uma virada Muito rápida Não tem explicação Tipo, não, beleza A Rey me mostrou De novo O caminho da força A gente treinou Junto aqui Beleza Vou junto com ela A Rey foi outro ponto Porque no episódio 8 O Ryan Johnson Estabelece Que ela não é ninguém Que a força Não precisa de uma Árvore genealógica Pra se manifestar Você pode Que eu achei legal Que é uma mensagem Muito massa De ter Total Você pode nascer Tipo, até o Paquito Poderia ser um Jedi Ele Ó, já tem o cabelo Aí O cabelo é um Jedi A trancinha de cada um Tá vingando Esse bigodão Aí Olha aí Se eu amarrar direitinho Aqui ficou Nossa, já tá com a voz Do Darth Vader Você viu? Ficou asmático Ficou asmático Porra, caralho Puta que pariu Porra Vou ter que matá-lo Pega esse sabre de luz Aí, enfia Imagina a Dercy e o Yoda Conversando Nossa, cara A idade era a mesma, né? Enfiar no cu Preciso, né? Vai tomar Cara, o Yoda Dublado pela Dercy, velho Cara Façam isso Pelo amor de Deus, cara Faça ou não faça Não existe caralho nenhum De tentar Nem sabia que eu precisava Dessa imitação Maravilhoso, sim Obrigado E o João tava falando Da construção da Rey Também tem a parte visual dela Porque no primeiro filme Ela tem os três pomponzinhos Aqui, né? No segundo filme Ela aparece com dois O cabelo dela já começa A ficar solto Então, tipo É um desenvolvimento de personagem Ela tá evoluindo Ela tá aprendendo Ela tá, tipo Se libertando Então, começa a ter Essa evolução Aí, vai pro último filme Da trilogia Ela tá com os três Pompomos de novo Então, ela voltou Pro ponto zero dela Obrigada Cara, mas não era Por que que não continuou, velho? Então, mas aí O que a gente tava falando Ela não é ninguém Então, a força pode Se manifestar em qualquer pessoa Aí, o que que o DJ Abrams Fala no final? Encontra uma É, não Tem uma árvore genealógica Da Rey Que ela é neta do Palpatine É, só neta do Imperador É, assim Neta Neta Ixi E a volta do Palpatine Também é outra coisa aí Que, né? Então Como que foi a explicação Ou tipo Foda-se Somehow É simplesmente De alguma maneira Palpatine voltou É, basicamente isso E aí, agora Nas séries de TV Aparentemente Eles estão Construindo a explicação disso Porque, assim Star Wars tem a grande mania De querer preencher lacuna É E a gente como fã Não reclama Não, tá bom A gente tem conteúdo, né? É, história nova E a gente gosta É isso aí Mas Star Wars também tem a mania De querer explicar Algumas coisas Em outras mídias É, se eu quero ver É, vamos lá É, se eu quero ver O Mandaloriano Aí comendo pizza, cara Ô, louco Por essa você não esperava Tamo junto, bro Imagina esse cara bêbado Dormitando Dentro do capacete, velho Que nojo This is the way This is the way Tamo junto, bro Ai, ai E aí Ela simplesmente Neta do Palpatine Aí, assim Tava falando Das séries, né? E agora A gente vai ter Esse preenchimento De lacuna São 25 anos Entre os filmes Das sequels E Mandalorian E agora com Mandalorian Eles aparentemente Vão explicar um pouco Sobre como surgiu Todo esse processo Para que o Imperador Palpatine Retornasse lá Na trilogia sequel E também o surgimento Da primeira ordem Agora Coisa que dividiu Os fãs pra caramba Que eu achei ruim Foi o lance de explicar O que é a força, né? Vamos Você vai falar dos mid-clórias, né? Os mid-clórias É uma questão meio Polêmica Isso é do Jorge Lucas, né? Foi Foi no episódio 1, né? O Qui-Gon explica ali Para o Anakin Da contagem De mid-clórias Que é uma coisa ali Que ficou meio Dragon Ball, né? De tipo Do que? Da pessoa e tal Então a força Sempre foi um negócio Muito místico E aí tentar Quantificar assim Realmente dá uma estranhada Mas Acho que hoje em dia Para vocês de boa Isso daí Hoje em dia Já deu uma estabilizada Hoje vira meme A gente se diverte A gente tem a mania De... Pelo menos eu acredito, né? Quando a gente não gosta De algo de Star Wars A gente não joga hate A gente brinca A gente zoa Então os mid-clórias Estão aí pra isso também, né? Por exemplo Essa pizza aqui Deve estar cheia de mid-clórias Tá gostosa Tá poderosa E o que é mid-clórias É uma coisa que aparece Qual a explicação? Não pode É tipo um serzinho vivo Que tem nas pessoas Mas não é parasita Não é simbionte não Não é parasita É como se fosse uma célula, né? Eles estão dentro das células Mas não tem consciência Eles facilitam a comunicação Do ser vivo com a força Ah, tá É como se houvesse uma simbiose É como se fosse uma ponte Entre a pessoa e a força Aí tem esse bichinho fazendo E a força Eles explicaram já A força é uma energia É, a explicação ainda é essa, né? É, nos rodeia e nos penetra Como diz o Obi-Wan Ai, papai, né? Opa! Opa! É o que mantém a galáxia unida Exato, exato A explicação do Obi-Wan Kenobi Sobre o que é a força Ainda vale E o George Lucas Ele trouxe os mid-clórias Porque ele precisava na época Como o Matt falou, né? Tipo o Ki do Dragon Ball Ele precisava quantificar O quão poderoso era O Anakin Skywalker Em relação aos outros Jedi Pra justificar o fato De ele ser o escolhido Como você aponta Quem é o escolhido, né? É, exato Sei lá, em histórias normais Vai, nos jogos vorazes A escolhida é a Katniss Porque ela é a bozona lá E pronto Mas numa história fantástica Onde você tem essa força Como você fala Quem é o escolhido Quando as pessoas Controlam outros com a mente Soltam raios pelas mãos Quem é o escolhido? Exato Exato Ele podia ter feito isso também Com a mãe, né? A Shmi Skywalker Porque o Anakin nasceu sem pai Então rola um meio Que Jesus Cristo ali Sim Não houve, né? A concepção foi Foi EAD Então Só abre de luz De repente Mas foi a força, né? Ele gosta de dizer Tipo Foi a força que Criou o Anakin Mas nós fãs Como gostamos de teorizar Temos altas teorias Mas tem uma HQ Que fala disso, não tem? É assim, indiretamente Indiretamente, é É uma visão ali Aquela Deixando muito subentendido, né? Que foi na verdade Ou Palpatine Ou Darth Plagueis, né? Que era o mestre do Palpatine Que influenciou as midichlorians A engravidarem a mãe do Anakin Pra gerar meio que o Sith perfeito, né? Então tem uma teoria aí Forte sobre isso E no Como eu não manjo muito Do universo Star Wars Eles já chegaram a explicar Se é o nosso universo Esquece o nosso É outra coisa Qual que é? É baseado no nosso Ou é uma coisa que aconteceu? Porque eles falam que é muito, muito tempo atrás É uma coisa que já não existe Uma galáxia distante É muito tempo atrás Mas tem teorias, né? Se existe ou não a Terra em Star Wars É, exatamente E aí? Mas até onde a gente sabe Nada disso foi confirmado Ele nunca falou, George Lucas Não, George Lucas não Eu fiz até um vídeo lá no Diário Rebelde, né? Onde eu tento fazer as contas De quanto tempo é O há muito tempo de Star Wars É Então tipo O universo tem 13.8 bilhões de anos Você acha isso? É, é o que dizem, né? As teorias mais atuais Tem gente que fala que Alguns mil anos só aí Então, é E Terra plana, né? É E aí Não, mas as teorias, né? Sim Que a gente tem agora Algumas delas, né? Dizem que o universo tem tipo 13.8 bilhões de anos Aí a Via Láctea tem Sei lá 13, né? Bilhões Enfim Então Se Star Wars é há muito tempo Precisa de um tempo de desenvolvimento aí Isso aqui lá Aí a gente pode chutar Né? Tipo Que a gente está distante De Star Wars Sei lá Uns Uns Seiscentos milhões de anos Milhões? Ah, é? É Tipo Porque a Galáxia de Star Wars Teria surgido antes da Via Láctea, né? E tem que subtrair Enfim, uma conta muito maluca Eu sou de Humanas Eu com certeza errei isso Mas Seria muito louco Seria muito louco Em algum momento Da linha do tempo de Star Wars Encontrar com Os caras vierem aqui Tem dinossauro, por exemplo, entendeu? Os caras passarem pela Terra Lenda dos macacos, hein? O filme novo do ator Que faz o Kylo Ren O Adam Driver É justamente isso É isso? Eu sou o Fernandão Mas falaram tão mal, né? Do filme 42, acho 42 milhões de anos Isso é spoiler? Eu acho que é 65 Não, não Tá no trailer Tá no trailer já É 65 O inglês acho que é só 65 Em português ficou 65 milhões Alguma coisa E coloca subtítulo ainda 65 milhões Uma viagem ao passado Uma aventura no tempo Um dinossauro Nesse verão From the visionary director Uma mulher Um homem Um destino Um destino Um dinossauro Um homem Um sexo gostoso Ei, tiranossauro Por que esses braços tão pequenos? É pra te apalpar Tiranoção O T-Rex não consegue tirar selfie Deve ser um desespero Aquele bracinho Deve sair Deve ser meio estranho Sai só o sovaco Só o queixo É o queixo Ele não consegue segurar A sábia de luz também Também Imagina um T-Rex Jedi Tem que nem lutar Vem cá Em Star Wars A gente não tem o tiranossauro Mas a gente tem o mitossauro É, no Mandalorian Olha aí Que é o dinossauro mitológico Posso falar assim? É Dos mandalorianos? Será que eu posso? Sim, sim, sim O Matt tem mais propriedade Como mandaloriano É o mitossauro Por que a série do mandalorianos É a melhor coisa do mundo Que já foi feita No universo do Star Wars Segundo eu Segundo a opinião É por causa do Baby Yoda E pronto Não, não é Eu acho tão bom E apenas isso Mas vocês já viram? Vocês não acham bom pra caramba? Não, eu acho Brincadeira essa parte Mas você viu a terceira temporada inteira? Não Falaram que piora, né? Então Até a segunda tá maravilhosa Piorar é muito forte É Não é que piora A primeira temporada Foi aquela surpresa Aquele negócio fresco Faroeste Personagens novos A segunda já começou a mesclar ali De expandir o universo Trazer personagens conhecidos Como Luke Skywalker Termina com um grande clímax E aí essa terceira Ela tinha O sarrafo tá aqui em cima, né? Ela sofreu um pouco disso Eu acho que O primeiro episódio dela Sem dar spoilers Ele começou meio errado Porque ele é mais uma recapitulação Do que um episódio em si, sabe? Então eles ficaram muito preocupados Em tentar reestabelecer O que aconteceu antes E aí já não começou Com aquela vontade, assim O segundo episódio é muito bom E aí a temporada Ela tem algumas irregularidades, assim É, tem aquele episódio lá Daquele bicho que voa lá Que é só pra encher linguiça Aquele negócio O dragãozinho O dragãozinho O dragãozinho pega o menino, né? O pterodátil É, é verdade O Ragnar Mas que nesse episódio Tem uma pergunta Que a gente finalmente Teve respondida, né? Que foi quem salvou O baby-o do Grogu, né? Verdade Na época lá da Ordem 66 Que foi o grande expurgo Jedi Então esse episódio Valeu por isso E foi meio que a justiça Sendo feita Com o ator do Jar Jar Binks Ah, é Porque ele que foi o ator Que fez o Jedi lá O Keller Unbeck Que resgata o Grogu Toma spoiler aí Então é isso aí Mas tudo isso pra trazer o quê? Que até mesmo em Star Wars Os fãs agora Têm dado novas chances, né? Pros atores e atrizes O Hayden Christensen também Que é o ator do Anakin Skywalker Que a gente falou Aquisou ele Mas ele também Ele fez Obi-Wan Kenobi Né? Ele foi o Darth Vader em Kenobi E também o Anakin Que é a mesma pessoa Sim Mas tipo, ele também apareceu De cara limpa, né? Como o Anakin Skywalker Em flashbacks E tem rumores De que ele apareça agora Na próxima série de Star Wars Que vai estrear em agosto Que é Asoca Asoca Então, como eu não manjo Os caras ficam zoando Asoca Paçoca Paçoca, Tano Não existe uma série Chamada Asoca Paçoca Por que que é Asoca? Ainda não existe É o nome dela É o nome da personagem Ah é? Asoca? Ela é aprendiz padauã Do Anakin Na época das guerras clônicas Ela parece Mandalorian Ela é laranja Com... Isso, Galapé Ah, tá ligado É assim que eu lembrei Meu irmão É, boa Star Wars pra Lagos É isso aí Personagem legal Ela é incrível Sabres brancos Enfim, os caras tem uma puta Um universo absurdo Não tem como dar errado E às vezes os caras erram É muita gente Acho que pra decidir Essa parada Com certeza Muito dinheiro envolvido Quando começa a ter Quando começa a ter muita interferência Assim de cabeça de estúdio É geralmente Onde dá problema Que é um problema Que teve nas sequels E também muita gente Já especulava Que poderia acontecer Com Mandalorian Porque O que que eles estão Querendo fazer agora? Estão pegando Mandalorian Como uma vitrine Pra trazer personagens Como a Soka E fazer o spin-off Da série dela E tudo isso Vai desencalhar Num grande filme Que vai ter Do Dave Filoni Que vai ser Como se fosse O Avengers Ultimato De todas essas séries Então Boba Fett A Soka Vamos reunir todo mundo Num filme Teoricamente É essa a proposta Desse filme É o plano deles Não tem data É que teve agora A Celebration Lá em Londres João pode falar Com propriedade Estava lá O que que foi a Celebration? Explica pra gente aí A Celebration É o maior evento De Star Wars E é realizado oficialmente Pela Lucasfilm Disney Acontece já Há mais de 20 anos E é sempre Uma grande ocasião Tanto pra Lucasfilm Mostrar o que eles Estão pensando O que eles estão planejando Quanto também Pra reunir os atores Atrizes Produtores Fazerem vários painéis Lá Explicando o making of Causos divertidos Da época Das produções E pros fãs Também se reunirem Se conhecerem Pelo mundo inteiro Então já teve Celebration no Japão Que é onde vai ser A próxima Inclusive em 2025 Essa agora foi em Londres Lá no Reino Unido A do ano passado Em 2022 Foi em Los Angeles Anaheim Melhor dizendo Califórnia Estados Unidos Então é sempre Uma oportunidade Pra Lucasfilm Mostrar Os próximos anos De Star Wars E pros fãs Se encontrarem E compartilharem E aí durante a Celebration A Lucasfilm fez um painel Onde eles mostraram Os planos deles De séries e filmes E nessa dos filmes Tem aí o Dave Filoni Que é o produtor De The Mandalorian Também roteirista E também é o showrunner De Ahsoka Ele é meio que o pai Da Ahsoka Porque ele criou A Ahsoka Pra The Clone Wars A animação Lá em 2008 Então Ele vai capitanear Esse filme A gente vai ter O retorno da Rey A Daisy Ridley Vai voltar E a gente vai ter Um filme agora Que vai se passar Após o episódio 9 Ascensão Skywalker Aproximadamente 10 ou 15 anos 15 anos 15 anos Depois de Ascensão Skywalker Vai contar mesmo A Rey Formando essa nova Ordem Jedi E vamos ter também Um filme É dirigido pelo James Mangold Aham Sim Olha aí Que dirigiu O mesmo do Indiana Jones Esse Indiana Jones novo E dirigiu Logan Né Que vai contar A origem da Ordem Jedi O primeiro Jedi Como ele construiu A primeira Ordem Lá atrás Então agora Lucas Filme Finalmente Tá abrindo o olho Pra contar Histórias cinematográficas Que beleza Tem algumas Que são mais ligadas A saga Skywalker Mas finalmente Vamos puxar uma lá de trás Sabe porque Star Wars é uma galáxia De conteúdo Star Wars São histórias que Perpassam milhares de anos E fica preso sempre O tempo todo Fica parecendo Que a galáxia É do tamanho De uma cidadezinha Do interior Que você sempre Encontra as mesmas pessoas Tem a galera Que fala que é O bairro do Limoeiro Bairro do Limoeiro É O tempo todo A Mônica O Cebolinha E todo mundo Aparecendo ali Nas mesmas histórias E não é São milhares de anos De Star Wars Em que pode se aproveitar Muita coisa Várias abordagens Para vários diretores E roteiristas diferentes E agora Acho que Chegou a hora De eles finalmente Trazerem isso Para frente Para o grande público Para as telas do cinema É tipo É legal pegar essa parte De ficar preenchendo Lacuna No que a gente já tem E tipo Meio que continuar Só ramificando A saga Skywalker Que é o que eles estão fazendo Com as séries E com a trilogia Sequel e tudo mais É legal Porque é o que o João falou A galáxia é gigantesca Então pode estar acontecendo aqui Em um planeta O filme principal Mas e no resto Como que a guerra Nesse planeta Vai afetar o resto Da galera Então é legal Você dar essa explorada Mas eu acho que Nesse momento A gente está um pouco Saturado de Skywalker Então é muito melhor Você realmente Tirar um pouquinho A linha principal De Star Wars De foco E explorar outras coisas Mesmo Acho que é por isso Que Mandalorian Foi tão Um sopro Assim de Nossa que bom A gente saiu um pouco De Skywalker aqui E aí aparece o Luke No final da temporada Que os caras Estão vendo você De novo Ô louco Bicho Olha Brincadeira Achei que eu tinha Me livrado Desses caras Familhinhas É Mas Vocês tivessem Poder de Contar histórias Falar putz Eu queria fazer Um filme sobre Porra Ah eu tenho Eu tenho a minha fanfic É Qual história Eu acho que Um filme que seria Uma trilogia Uma série Seria muito legal Puxando a sardinha Para o meu lado É do Ter Vizla Que é o primeiro E único Mandaloriano Jedi Que se tornou o Jedi Construiu o Sabre Negro Que é esse símbolo De liderança Para os Mandalorianos E tem todo esse mistério Sobre quem ele era Como que ele conseguiu Fazer isso Como ele unificou O povo Os Jedi E os Mandalorianos Sempre tiveram Muita treta Tipo o Brasil E a Argentina Star Wars Sempre tiveram Muita treta Então ele foi Um cara que conseguiu Pegar Englobar Esses dois mundos E tem todo esse mistério Essa mística Em volta dele Então acho que Daria para fazer Um filme bem da hora Sobre ele Vamos explicar Para a galera Que porra é Mandaloriano Explicar Qual é o lance Dos caras Por que os caras Estão agora Em um planeta Lá Tá Bom Os Mandalorianos São todos iguais A mim Com esse capacete Lustroso O que faz um cara Ser Mandaloriano É a roupa É a armadura Então Essa temporada Aliás na série De Mandalorian A gente foi meio que Aprendendo aos poucos Ah é Não existia ainda Essa mitologia A princípio Era as pessoas Que nasceram No planeta Mandalor Ah tá Só que aí você pega O personagem De Mandaloriano Que é o Pedro Pascal Ele não nasceu em Mandalor Sim Mas ele é um Mandaloriano É enjeitado Então a sociedade A cultura Mandaloriana Em Star Wars Ela tá sendo muito bem Trabalhada Então eles eram guerreiros Que cruzavam a galáxia Dominando outros povos Outros planetas E eles encontraram Oponentes que estavam A sua altura E talvez maiores Que eram os Jedi Que tinham a força Que tinham o sabre de luz E eles tomaram o pau Dos Jedi Até então eles dominavam E dominavam Eles tomaram o pau Dos Jedi E aí isso fez com que Eles começassem A desenvolver armaduras melhores Dispositivos melhores Pra conseguir combater os Jedi Aí começou a ficar mais Parelha A luta entre eles O sabre não Não corta A armadura dos caras O metal de Beskar É não O Beskar Ele é um dos poucos Materiais que resiste Ao sabre de luz E aí Isso ajudou muito Os Mandalorianos Não o seu Porque o seu é de plástico Que a gente já viu Na verdade Nem sei o que que é Acho que É impressão 3D Com fibra de vidro Pra ficar mais Fibra de Beskar Que isso Eu sou do Paraguai Mandaloriano Paraguai Mas isso é muito legal Porque na série A gente também Tá vendo Todas essas doutrinas Se chocando Porque os Mandalorianos Eles são meio que Os espartanos Da Galáxia Star Wars Eles tem Essa vibe Da conquista E da luta Sempre em primeiro lugar E aí você tem E tem uma parte também De honra De honra De doutrina Meio Cavaleiro Templário Meio Cavaleiro Templário Escálido Essa parte também Então o Mandaloriano Digamos Tem doutrinas Um pouco mais tradicionalistas Dos Mandalorianos Que é por exemplo Essa que o Din Djarin Que é o protagonista Da série Mandaloriano Ele faz parte Que é Que você não pode Tirar o capacete Por outro lado Já tem uma outra Doutrina Mandaloriana Que não necessariamente Leva isso em consideração É da galera da Bo-Katan Entendeu? Que são Mandalorianos Que a gente conheceu Por exemplo Da Boca Rosa Caraca A senhora do que eu tinha Eu também não Boca Rosa Muito bom Já vou roubei Roubar-tilhei Então Boca Rosa O Fred tá lá Aqui pode Porque pra vender batom Essas paradas Ela tem que tirar o capacete Pra mostrar O marketing da gata Então Então já tem Uma dissidência Que fala Dere se É que não precisa E são os Mandalorianos Que a gente conhece Já desde as animações Do The Clone Wars E Star Wars Rebels Então quando aparece A série The Mandalorian A gente conhece O Din Djarin Que não tira o capacete A gente que já acompanhava Ficou assim Ué Por que? Por que ele não tira o capacete? Ficou estranho E aí a galera Que chegou No The Mandalorian Estranhou a Bo-Katan E a galera Tirar o capacete Ah entendi Então O legal de Mandalorian É isso Que a gente tá fazendo Intercâmbio de doutrinas Mandalorianas E tá expandindo O que a gente conhece Desse povo E ao mesmo tempo Trazendo novos fãs Pra uma galera Que não necessariamente É Jedi Porque antes Era só sabre de luz Sabre de luz Sabre de luz Sabre de luz Jedi Capa Como se vai ter Uma série que não tem Sabre de luz Exato Como assim Entendeu Rogue One Por exemplo Era um absurdo Entre aspas Você fazer um filme Que não tinha sabre de luz É o melhor filme De Star Wars De longo Isso é bom É muito bom Mas aí é um filme Que traz uma galera Rebelde só Você não tem necessariamente Jedi Sifre ali lutando Apesar de ter o Darth Vader Passando sarrafo em rebelde Ali no corredor Melhor cena Melhor cena Melhor cena E aí você vê em Mandalorian E vai ser só A história desse cara Que é tipo Um Boba Fett genérico Boba Fett Que é o maior Mandaloriano conhecido Ali dos filmes originais Apareceu primeiro No Império Contra-Ataque E tal Como é que a gente vai contar A história dessa galera E isso Tá se expandindo Ao ponto de agora Os Mandalorianos Acho que são tão queridos Quanto os Cavaleiros Jedi E também claro Porque o carro-chefe De The Mandalorian Além do Mandaloriano É claro O Grogu O Baby Yoda Que todo mundo Chama de Baby Yoda Mas não é o Yoda Mas ele já existia Na mitologia Do Star Wars O Grogu não Mas a raça dele sim A espécie dele Que é a mesma do Yoda E da Yaddle Que é outra Jedi E o Grogu Ele foi criado Para o Mandalorian E aí a gente Tá aprendendo agora A história dele Que é como a Gabi falou É tipo uma lacuninha ali Ele tava ali No Spurgo Jedi Tava ali escondidinho Mas essa É uma dúvida Que a gente nunca Vai ter resposta Que é qual é a origem Do Yoda De onde ele vem Não tem ainda isso O George Lucas Já falou que ele Não tem a resposta Nem pra ele E que ele não Tá interessado Em responder isso também Então é aquele Grande mistério Que vai ficar pra sempre Entendi E eu acho legal Isso também É legal É uma galáxia gigantesca Você não tem como saber tudo A gente não sabe Tudo do nosso planeta Ninguém sabe o que tem Lá no fundo Do fundo do mar Então tá tudo bem A gente não saber Tudo da galáxia também Então falamos tudo De Mandalorianos De Mandalorianos Sim E agora E o Sith O que é o Sith Eita zorra É mais complicado De explicar Não sei Os Jedi Vai Os Jedi Então Os Jedi Eles são O conceito básico Que eles são os guardiões Da paz e da justiça Da galáxia Então o Cavaleiro Jedi Ele serve a república Para defender o cidadão Cidadança Basicamente esse conceito E aí tem toda A estética do monge Que o Cavaleiro Jedi Ele é aquele cavaleiro honrado Com o manto Com a sua espada reluzente Que é o sabre de luz Que protege A galera da galáxia Mas Existem Abordagens diferentes Do uso da força Os Jedi no caso Eles usam a força Para conhecimento e defesa Nunca para atacar E aí Conforme a ordem Jedi Foi crescendo Vão rolando também Dissidências Uma galera que quer Uma abordagem um pouco mais Diferenciada da força E essa galera Que Ao passar dos anos Foram Os Sith São dissidências Dos Jedi Eram os Jedi sombrios Que queriam uma abordagem Um pouco mais Diferenciada Do uso da força Não é O negócio é Passa pano O negócio é que Passa pano Vamos passar pano Para o Sith É que a doutrina Jedi É muito tipo Não tenha sentimentos Não tenha emoções Seja uma tábua de madeira É meio privativo O Sith Quando ele é muito alto Ele é um sifão? Se ele é um sifão Eu não sei Mas quando ele se ferra Ele se fodia Entendeu? Foi horrível Essa resposta Não, mas tem o personagem É o Sifo Dias Tem mesmo? Tem um personagem A gente chama assim É sério Aliás, a gente tem a teoria De que tem um brasileiro Na Lucas Tem pintado É o Ducu É o Sifo Dias É o Panaca O Tapau Jacu Pinto Soel É sério Rainha Teta É sério Pinto Soel É, Rainha Teta Fode Tem um fode Tem um brasileiro infiltrado Ali no meio É sério A nave gozante A nave gozante Sério? Tem uma nave gozante Tem uma nave gozante Eu adoro essa nave Velho Isso gerou tanto comentário No Diário Rebelde Porque eu falei Ah, porque o cruzador gozante Quando aparece esse cruzador gozante? No segunda temporada de Mandalore É Aparece lá o cruzador gozante Eles invadiram o gozante É Fizemos uma pausa agora Ele solta o combustível Entendeu? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Então A doutrina Jedi é realmente isso Tipo, seja uma tábua de madeira Sem sentimentos e emoções Isso não Tem esse lance do bem De fazer o bem Ou não Então Eu acho muito relativo isso Porque como você vai fazer o bem Se você não tem sentimentos Pra saber o que é bom E o que não é Ah, eles são Teoricamente é isso Eles represam os sentimentos? Então Você não pode ter sentimentos Como posse Apego Sabe, você é muito apaixonado por alguém Se alguém Se você perder ela Isso pode fazer com que você caia pro lado sombrio Porque você tinha esse sentimento Esse apego, né Isso é inclusive o que faz o Anakin cair pro lado sombrio Ele tinha medo de perder a esposa dele A Padmé E é o que leva ele a toda derrocada pra se tornar o Darth Vader Agora você falou que nem o Palpatine, viu Sobre o bem É ser muito relativo O Palpatine, ele fala isso no episódio 3 Ele fala O bem é um ponto de vista E você meteu essa agora Para o Canário, o gato é o grande vilão Para a gente, o gato é um bichinho super fofo Meu Deus do céu Opa! Olha o Thanos aí, rapaz Cadê meu sábio de luz aí pra eu me defender? Tem muita gente no mundo Eu sou um amor de pessoa Eu sou só do Dark Side, tá? Só, né Tem muita gente no mundo É, tem muita gente no mundo Qual a sua ação? Vamos matar metade Pronto Não, aleatoriamente Aleatoriamente pra ser susto A melhor justiça é o acaso Então Mas eu não defendo o Thanos Só pra deixar isso claro Mas o Darth Vader você defende? Ele é um coitado Ele é um produto do... Do meio É um problema, né? Mas é verdade Ele é um produto do meio, coitado O templo Jedi não tinha atendimento psicológico Não tinha CAPS Era uma terapia E o Anakin não virava o Darth Vader Era só terapia Uma sessão de terapia Ele deitado no divã Não, ele chega pro Yoda no episódio 3 Fala Eu tô com medo de perder alguém Aí o Yoda é uma pessoa próxima Aí o Anakin é Aí o Yoda Então Você tem que se livrar do apego Você tem que se alegrar Se alegre por aqueles que se unem à força Lamentar jamais O apego é o caminho para o ciúme E o lado sombrio E aí o Anakin pensa Te fuder, meu irmão Ochei, te amo Eu vou proteger a pessoa que eu amo Exato Entendeu? É uma doutrina muito estranha do Jedi Não, concordo Concordo E aí os Sith Eles não concordam com isso também E vão pro outro lado É É que aí acaba realmente Tendo essa dualidade de bem e mal Pra ter a história do filme E os Siths acabam indo pro lado sombrio da força E usa a força realmente pra conquistar Pra matar Pra ser o imperador de tudo Então tipo Eles buscam o poder Mas o Sith Não tem Sith Que só não quer Tá na brisa dos caras Mas também não é Também Não vai pro outro lado Não vai pro lado oposto Sith Sith não Sith não Você foi denominado Sith Ah tá Claro que existem Jedi que são considerados Mais sombrios Ou a parte da doutrina Da ordem Jedi Então por exemplo Tem os Wayseekers Na Alta República Que é um período da saga Que tá sendo trabalhado muito agora Nos livros e quadrinhos Se passa ali tipo 300 anos antes Da saga Skywalker Então nesse período aí Tem os Jedi Chamados Wayseekers Que são os Jedi Que eles não necessariamente Seguem a doutrina Ou os direcionais Do conselho Jedi Mas eles ainda estão No lado da luz Eles são meio que Independentes Mas ainda fazem parte Da ordem Jedi Só que sem necessariamente Se guiar pelo conselho Jedi E tem um termo também Que vai fazer Metade dos fãs Caírem duro agora Que é o Jedi cinzento Cadê o crackneto? Cadê o crackneto? Por quê? Não existe Jedi cinzento Odeiam esse termo Por que não tem? Por que você odeia, João? Conta Odiar é uma palavra muito forte Eu sou João Jedi Eu não posso odiar Senão eu caio pro lado sombrio Mas é porque Como surgiu primeiro O Jedi cinzento Teoricamente Seria aquele Jedi Que ele Ele não segue As regras da ordem Jedi Mas também Ele não é mal Pra cair pro lado sombrio Só que a gente Alguns fãs Como eu É o PSDB O Jedi PSDB É o Centrão É o Alckmin É isso É o Jedi Centrão Então o Jedi cinzento Teoricamente Eu acho que ele não existe Porque o conceito dele Vai muito Para alguns Jedi Que são mais Jedi Do que o que a gente tem Nessa ordem Jedi Que a gente conhece É tipo a Soca Por exemplo A Soca Ela não é mais uma Jedi Mas ela tá longe De ser uma Sith Então Só que no caso A Soca Mesmo ela Talvez podendo ter Essa classificação De Jedi cinzenta Ela é muito mais Jedi Que os outros Porque Ela Por exemplo Ela preza muito mais A vida dos companheiros dela Dos clones Ela Ela não Está muito à vontade Com a hipocrisia Jedi Da época Que é tipo Ah vocês dizem que são Guardiões da paz e da justiça Mas Ficam fazendo guerra É ficam fazendo guerra Aí São guerreiros E tem essa galera Aí em Coruscante Na Na comunidade Lá Nos níveis mais abaixo De Coruscante Que tá apanhando E vocês nem olham E vocês nem cuidam Dessa galera Uma justiça muito seletiva É Porque seguem Os Jedi Acabam indo Por um lado muito hipócrita Por um lado Da corrupção Também Do Senado Galáctico Sendo conduzidos Pela derrocada da República E aí A ordem Jedi Acaba caindo também junto Porque Vai nessa Então A Soca Se descola um pouco disso O Qui-Gon Jinn Que foi o mestre Do Obi-Wan Kenobi Que é o Lian Nisson No episódio 1 Ele também Tem uma pegada dessa De ele achar Que a ordem Jedi Tá indo por um caminho Não muito legal E ele prefere A abordagem De ouvir mais a força E menos a burocracia O Conde do Khan Que era um Jedi Antes de ser um Sith Então ele cai Pro lado sombrio Muito por causa disso Porque os Jedi Tavam presos A burocracia da República E aí ele achava Que tinha que mudar E tal Só que ele acaba exagerando E ele acaba Longe demais Ele vai longe demais O grande mal dos Jedi É a ordem Jedi É Obrigado Não, mas é Porque é isso Tipo a ordem fala O que o João falou Vamos pregar a paz E proteger o povo Mas a galera Tá passando fome E não tá fazendo nada Eles tão preferindo Guerrear com outro planeta E botar mais gente Passando fome Botar gente Em cerco de guerra E tudo mais Porque eles tão numa guerra Que é um negócio político Que não era pra eles Se envolverem Claro que se a gente For pensar que quem Botou eles na guerra Foi um Lord Sith Escondido Sim, mas eles toparam Sabe Por quê? Como é a treta? Eu passei pano aqui É, você tá passando pano Pra Jedi É meu sobrenome O que eu posso fazer? O Lord Sith Que colocou eles na guerra? O Imperador Palpatine Antes ele era O chanceler Palpatine E ele escondido É o Darth Sidious Que é só O maior puxador De marionetes Da história galáctica Conduzindo os dois lados Das guerras clônicas Então quando ele se torna Chanceler da república Ele bota o Jedi No meio da guerra Ele fala Não, a gente tem que Proteger a república Não sei o que lá Do lado separatista Ele era o cara Que tava lá Mandando os separatistas Atacarem a república Pressionarem mais os planetas E com crueldade Etc e tal O ganho dele todo nisso era Assim eu enfraqueço Outros planetas Destruo a ordem Jedi Eu como chanceler Conquisto a confiança do povo Me torno imperador da galáxia Que foi o que aconteceu Entendi Ele manipulou o senado Jedi, separatistas E assim Ele é tipo Aquele Clipe da Pixar Que tinha um velhinho Que jogava xadrez Com ele mesmo Exatamente isso É isso Jogo de Jerry É Exatamente isso E o lance do Sabre de luz das cores Tem algum significado ou não? Antes tinha Tinha Ah, não tem mais? Até o Samuel Jackson Queria um sabre roxo E o George Lucas Fala Beleza É Foi isso Então ok Foi basicamente isso Mas antes era como? Então No Legends E também Em muitas teorias De fãs Gostava-se de Imaginar que As cores Representavam A sua afiliação Ou dentro da Ordem Jedi Ou como um Sith Ou como um Jedi Renegado Por exemplo Então O azul Ele representava Um Jedi guardião Que era o Jedi Mais voltado para combate Um defensor Digamos assim O sabre verde Seria aquele Jedi Mais consular Um negociador Que valoriza O uso da força O vermelho Por óbvio Lado sombrio Maligno Ódio Aquela coisa toda Aí o amarelo Poderia ser um Jedi Um pouco mais A parte da Ordem Jedi Que tinha um caminho Um pouco mais independente E o roxo O roxo Era de juntar O azul E o vermelho Que é o lado sombrio O lado da luz E um cara Que ele conseguia Manter isso dentro dele Sem Sem não cair Que era o Mace Windu Que diziam muito Que o Mace Windu Fazia isso Que é o personagem Do Samuel L. Jackson Porque ele usava Formas de combate Que se aproximavam Ali na cabecinha Do lado sombrio Mas não chegava No lado sombrio Então ele ainda Era um Jedi Mas por ele ter Esse equilíbrio Entre a determinação Da raiva Entre aspas Habilidades do lado sombrio Para usar Num combate Ele era um Jedi Mas ele também Não era um Sith Então ele conseguia O meio termo por ali Só que na verdade Assim Indo bem a fundo Não se tem O Samuel L. Jackson Pediu um sabre roxo O George Walker Falou Beleza Resumindo Foi basicamente isso Hoje em dia Os únicos sabres Que tem explicação Mesmo é o vermelho e o branco Porque tem um cristalzinho Dentro do sabre Que é o que dá A cor E aí quando o sabre É vermelho É porque esse cristal Foi sangrado Porque o Sith Ele judia Desse cristal Para virar Tipo dele E fazer As vontades dele Então o cristal Sangra E aí fica vermelho E o branco É quando esse cristal Vermelho foi purificado Então você Curou esse cristal Que foi sangrado Anteriormente Então o seu sabre Fica branco São os únicos Que tem oficialmente Uma explicação Das cores E o preto Do Darksaber A gente não tem Nenhuma informação A gente não sabe Nem se é realmente Um cristal ali A gente só pode teorizar Por exemplo Que é Sei lá Um cristal de Beskar É isso que eu ia falar Seria muito legal Se fosse Beskar Por isso que o filme Do Ter Vizla Seria da hora Fala Lenny O que o pessoal Está perguntando Querendo saber Eu vou ler Primeiro aqui Alguns comentários Que a galera Mandou para vocês Duvida O Armada Rebelde Olha aí Grande Gui Aí ele falou Que é o seguinte Saudações De Mordor Admiro Muito o trabalho Do Mando Da Gabi E do João Vocês são pessoas Incríveis E merecem Todo o sucesso E conquistas possíveis Estarei sempre Torcendo por vocês Um grande abraço Para vocês E bom podcast Fofo Arruma um quarto Abração Aí o Márcio O Márcio Soteiro Ele perguntou Ele falou Que é o seguinte Star Wars Ou Desculpa Star Woke Ou Star Wars Por que a comunidade Está dividida agora A Disney Não está percebendo Quando a bolha Vai estourar E resolver este problema Na opinião de vocês É claro Eu odeio o termo Woke Eu discordo também Na cultura Woke Vocês acham que A Disney De alguma forma Ela pegou O universo Do Do George Lucas E está colocando Algum Essa coisa Do Woke Dentro ou não? Assim Eu não acho Inclusão Uma coisa ruim Mas é Esse é o problema Que reclama Ou tem mais Outros problemas? É porque Acabam utilizando Muitos argumentos Furados Que na verdade Acaba sendo Tipo Você Esconder um Certo preconceito Esconder um Vamos falar O que reclamam Por exemplo Que a Rey É a protagonista Das sequels Então Como assim Uma mulher É tão poderosa Desse jeito? Sem treinamento Assim Rolou muito A Rey Foi muito chamada De Mary Sue Por conta Mary Sue Que é um termo Que determina Um personagem Que tem Altas habilidades Sem necessariamente Ser um Treinado Para isso Isso é uma Justificativa Por trás Então Não tem Embasamento Para isso Ela é poderosa Por ser poderosa E Não existe isso Se a gente Comparar com O próprio Luke Skywalker Aos 19 anos Ele explodiu A Estrela da Morte Com um treinamento De 24 horas Da força Que mais? Que tem um Stormtrooper Que é preto O Finn Das sequels O John Boyega Ele sofreu muito Na época Tanto que tiraram ele De uns posters Na China Em algum lugar Na China Eles sempre fazem isso Eles sempre Não tiraram ele Mas no poster americano Ele era desse tamanho Estava no centro E no da China Ele estava pequenininho No canto No cantinho É Então E ele E o John Boyega Sempre foi muito vocal Contra por exemplo Black Lives Matter Pautas De cultura negra E tal Então ele também Sofreu muito hate E eu acho que é isso Muito que dizem De ser woke E eu discordo Completamente Eu penso Da seguinte forma Eu acho que Quando você tem A inclusão Mais pessoas Vão se identificar Com aquilo Mais pessoas Vão consumir aquilo E aí Por favor A gente está no século 21 A gente pode discutir Certos assuntos E certas pautas Até mesmo em Star Wars Tudo que a gente quer No fim do dia É uma boa história Tudo que a gente quer É que Star Wars Tenha boas histórias Com boas personagens Eu acho que confundem Um pouco isso Por não ter gostado Das sequels Como a história Que a gente já falou Aqui que tem vários problemas É tentar colocar Na conta De ter protagonista feminina Não sei o que O fato da história Não ter sido boa Eu achei que era por conta De algum tipo De roteiro De discurso No meio de Antes fosse uma reclamação Válida Mas não As reclamações são essas Tipo É uma mulher É o cara que é preto É aquele Mahitran Também Que é uma É asiática Sempre vem já falando É lacração É Mas a pergunta Era sobre isso ou não? Não, não Era Na verdade Eles compararam O Star Walk Com Star Wars E aí Estão perguntando Quando é que A Disney Vai perceber Que está colocando Isso dentro Ah tá Ele parte de que Realmente É Ele já parte de que está Que está rolando E assim Não está dando errado Gente Vamos falar que é verdade Não mesmo Porque Mandalorian Tomaram prejuízo Em nada Não Apesar de que Han Solo Han Solo tomou um puta prejuízo Mas se você Para para botar Para os padrões de Star Wars Para os padrões de Star Wars Meio bilhão de dólares É Mas para os padrões de Star Wars Foi um prejuízo Mas aí Se você pegar Esse conceito aí Do Hulk E botar em Han Solo Não tem nada Cara É normal Um universo Que tem todas as raças Todo mundo está representado O pessoal não entende isso Sim Se no passado Era em menor escala Simplesmente porque A galera esquecia Era uma coisa da época Não se falava sobre isso Mas se você assistisse Se você assistisse o filme da época Hoje você ia achando E falar Pô Não tem negro Não tem asiático Por que? Se é o universo inteiro Entendeu? É tipo A Leia mesmo Ela é uma grande personagem Ela é uma excelente personagem A Carrie Fisher Sempre foi muito vocal Em várias pautas Mas para a época A gente só tinha Uma personagem Que era a Leia Só tinha ela de mulher? Basicamente é só ela Das principais Assim Só ela É verdade Na trilogia clássica É só ela Você tem ali a Momotman Que é a senadora Que se torna depois A chancelé da Nova República É verdade Ali no episódio 6 Depois Mas é só a Leia E hoje a gente pode dizer Que a gente tem várias personagens Começou com o George Lucas também Claro né Com a Padme Amidala E construiu a Sokatano E hoje De Nerso De Nerso Agora temos a Rey Temos várias personagens Dos quadrinhos também Como a Doutora Afra As Mandalorianas Bo-Katan Sabi O quadrinho Vende bem também ou não? O quadrinho de Star Wars Vende bem Mas é mais lá fora É mais nicho também Star Wars aqui no Brasil É bem nichado Comparado com os Estados Unidos Sério? Uhum Não tem o sucesso que é lá Tipo qualquer coisa Star Wars vende lá É que Star Wars lá Tá mais no DNA da galera De todo mundo Aqui no Brasil É uma coisa mais nichada É bem cultural lá É bem da cultura do americano Star Wars Do Halloween De ter essa questão Da corrida espacial também Muita coisa puxa Pra Star Wars ter feito Muito sucesso Lá nos Estados Unidos No parque A parte de Star Wars Cara É a fila imensa Total Total E acho que aqui Aqui no Brasil Era uma coisa até que Que eu tava papiando Com uma galera Que é Star Wars Acho que Precisa De um pouco mais De identificação No geral No público geral Assim Por exemplo Com Marvel E até mesmo com Harry Potter A gente tem identificação Porque se passa no nosso mundo Então fica mais fácil Do público geral Até se identificar Com aquela história Comprar mais a história Se ver parte da história Star Wars é muito mais fantástica Star Wars é uma galáxia Muito, muito distante Por aí já começa a distância Entre o público geral E a própria saga Você jamais vai aparecer Em um planeta de Star Wars É Entendeu? Então essa identificação Já leva um tempinho E aí É preciso que Star Wars Puxe mais um pouco Pro coração Que é o que fez com a gente Pra poder cativar O público geral Então agora Você tem o Star Wars Da geração É Marvel Com os Vingadores Com os heróis Que talvez Estão tentando Também com o Senhor dos Anéis Estão tentando O Harry Potter Está tendo que fazer Um reboot Agora das séries Sério? Porque o público Envelheceu E eles querem pegar a molecada E os Animais Fantásticos Lá Aquela trilogia Foi muito mal Foi de arrasto pra cima Mas então Respondendo a pergunta deles Então não tem lacração Filme normal E... Que mais? Dessa pergunta Acho que já foi Ele só colocou aqui no final Na opinião de vocês É claro Ah não E só pra falar de lacração A gente teve aqui Episódio sobre o Senhor dos Anéis Foi o mesmo papo também É Mesma coisa Ah mas tem Elfo negro É sim A menina é muito Também a mesma discussão Galadriel Muito poderosa Ela é muito poderosa Mas vai ter sempre É a mesma galera Os caras não conhecem a minha mulher Porra Ela usa a força mesmo Ela usa Opa Aquela usa a força Você fica pianinho Olha E falar em força Aqui o enclave da força Tiago Ele fala aqui Hello there Matt e mando João Jedi E Gabi São meus amigos pessoais Admiro muito vocês Aí o Rodrigo da Silva Ele perguntou Cara manda essa Não manda pergunta Não manda nada Obrigado Tiago Amo você É que nem quando o pessoal Manda um salve Pra não sei o que Eles falam Tá salve E aí é isso Era só isso Mas é alguma coisa Aí ó O Rodrigo da Silva Ele fala aqui Gabi, João e mando A série da Ahsoka Vem aí Vocês acham que irão Abordar o mundo Entre mundos Visto em Star Wars Rebels Isso aí dá medo O MK O que é mundo entre mundos Ai meu Deus Quem vai O mundo entre mundos É um lugar Perdido no espaço-tempo Não é aquele Quando eles vão fazer a viagem Aparece aquele Não, não É só a viagem da luz É o hiperspaço O mundo entre mundos É realmente esse lugar Que não existe no espaço-tempo Ele tá É tipo um vácuo Por assim dizer É uma coisa das animações É das animações É, aparece em Rebels Ele tá à parte da galáxia Então é como se fosse Uma dimensão à parte Conectada pelos principais O universo quântico Da Marvel Isso A gente pode puxar Desse pra mim E aí ele tem tipo Pontes Que você consegue Entrar em qualquer lugar Do tempo e espaço Que você quiser Os principais eventos Da história galáctica Da força Que moldam O que vai se tornar A galáxia Estão conectados No mundo entre mundos E acho que a pergunta A pergunta dele traz Eu queria entender isso daí Por exemplo O que tá acontecendo lá É uma coisa Tem uma linha temporal Nesse entre mundos Não Ah não? É não É tudo É tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Exatamente Tudo que ia acontecer Já aconteceu Um monte de portal Do Rick Rick Sanchez Várias parentes São universos paralelos? Não É tipo uma bolha mesmo Ah é? Esse lugar é tipo Uma bolha Um vácuo No meio do nada Contar uma história Passada lá Como seria essa história É um lugar Qual é o visual Desse lugar? Todo preto Ah é? Não tem vácuo Se quiser colocar aí É bem da hora É o mundo entre mundos É coloca aí pra gente Ele é ligado por Várias pontes mesmo E ele tá Completamente à parte Ele já conecta O que aconteceu O que vai acontecer E o que acontece O que tá acontecendo Entendeu? Então Ao mesmo tempo Tudo em todo lugar Exatamente É Pra você ver Já é um conceito Bem difícil de entender Explicando assim Então Isso que deixa a gente Um pouco apreensivo De ver sendo Trabalhado na série Porque pra fazer uma cagada É Um dois É pra tipo Meter viagem no tempo E reescrever Nossa Cara Cara Se colocarem Em viagem no tempo Em Guerra nas Estrelas Vai ferrar tudo Eu tô na torcida Pra que se o mundo entre mundos For abordado na série Da Soka Eles não Coloquem desta maneira Eles coloquem Por exemplo Pra gente reviver Acontecimentos Ia ser bem legal Assim como uma mecânica De flashback Por exemplo Entendi Ou como Por exemplo No Rebels Que é onde Na série Star Wars Rebels A série animada Que é onde surge o mundo entre mundos Pela primeira vez Eles colocam isso Porque o Imperador Palpatine Quer ter acesso Ao mundo entre mundos Pra controlar Tudo Né Pra ele ter o ultimate Como ele contraria Porque ele teria conhecimento Do que ainda não aconteceu É isso ou não Ele teria conhecimento Do que vai acontecer Ele teria conhecimento De tudo que aconteceu E assim ele poderia Controlar ao bel prazer Mas olha que louco Então Star Wars Trabalha com Destino Com tipo As coisas já estão Pré-estabelecidas Pra acontecer Seria isso mais ou menos Tá tudo acontecendo Ao mesmo tempo O passado O presente O futuro Nesse lugar Tá E aí lá Nesse lugar Você pode ter Esse é o mundo entre mundos Mas aquele negócio azul O que que é? É o Palpatine É um Palpatine Num caldeirão É fazendo a Falando em Xabalúris Pra poder invadir O mundo entre mundos Mas aquilo é tipo De um portal Esse negócio Isso São várias pontes Assim que eles vão andando Tudo parece que eles estão No meio do espaço E aí tem um portal ali Que ele pode ir Pra diferentes pontos Da história É Entendi E aí temos a Soca A Soca tá aí Em primeiro plano Mas ela tem alguma habilidade especial Em relação a isso ou não? Então ela foi salva Pelo mundo entre mundos O Ezra Bridge O Vader ia matar ela Basicamente É E aí o Ezra Bridge No nexo ali da força Do templo sifre O Ezra Ele consegue entrar No mundo entre mundos E puxa ela E salva ela Mas o Ezra Se eu não me engano Ele é um dos poucos Que consegue entrar No mundo entre mundos Então Até o próprio Palpatine Queria ele Por causa disso Ele ia aproveitar Que tinha gente lá dentro E ia puxar o pé Pra poder ter o acesso lá Literalmente? Literalmente Ele puxa Com a força É mesmo? Esse foguinho azul aí Ele usa pra puxar o pé É tipo o exorcista Esses demônios que puxam o pé Quando você bota ele Do lado de fora do cobertor O Palpatine é esse cara Que não pode Vocês sabem Tem que cobrir o pé Tem que cobrir o pé Então o Palpatine Ele faz isso no mundo entre mundos Ele puxa a perninha Pra poder ter acesso E controlar toda a galáxia Tipo Não é só o pé né Se deixar o pipi pra fora Puxa pelo pipi Esse eu não tenho Eu não posso falar Não mas Teta Qualquer coisa Braço Eu dei o exemplo do pipi né Porque não fala pênis né Pênis Braulio Sabre de luz Mas quando eu era criança Vocês não cobriam tudo Eu colocava Até aqui Feito uma múmia Nossa morria de medo Parcófago Demônio puxava né As paradas Ainda puxa né Ainda puxa né Eu não vou Pra que que eu vou arriscar É Mas tem esse negócio mesmo De puxar pelo pé Literalmente Não então Eu falei brigando Mas é porque na série Ele puxa mesmo pelo pé né Ele puxa É o fogo vem E pega ele É Entendi Mas eu acho que pode ter Mundo entre mundos Na série da Ahsoka Pra explicar Não se sabe ainda Ainda não A gente só teve um trailer Até agora Mas pra explicar A voz dela no episódio 9 É Então Mas ela pode ter ido de base Eu acho que não O Filoni disse que não Ah Mas o Filoni O Filoni Ele disse qualquer coisa Pra proteger a filha dele Entendeu É papai Papai ama Papai cuida Então o Filoni Então o Filoni Ele vai proteger a Ahsoka Eu acho que a Ahsoka Pode ter ido de base Eu acho que não Será Tá viva Ó Vou cravar aqui Vamos cravar Só no comentário Eu tô ferrado Previsões furadas Vamos lá Previsões No filme Na grande culminação Do herdeiro do império Do Thrawn No filme do Filoni Ele vai ter finalmente A coragem de matar Ahsoka Eu não Eu não compacto Eu acho que quem vai Eu quero ser contra a cultura Quem vai de base Realmente vai ser o Mando Que pelo visto Já tá fazendo hora extra Ele vai Putz Pior que ele é o Tony Stark Desse universo É Ele que vai salvar A parada Olha aí o Tony Stark Deu ruim Deu ruim Mando vai tirar o capacete E instalar o dele e pronto Mas o Pascal tá bem na fita Tá bem Ele tá no Star Wars Ele tá no Lone E tá no Game of Thrones Tá tão bem que sumiu né Do Star Wars Do Mandalorian É Ele só gravou dois episódios Presencial O resto foi tudo No zap É mesmo? E nenhum deles Ele tirou o capacete Né Essa temporada Nenhum pela primeira vez Foi Essa temporada Teve muito disso De essa discussão Se o Mando O Dean Jarin Da série Perdeu o protagonismo Pra Bo-Katan É Então também Boca Rosa Hã? Boca Rosa Eu tinha até esquecido Boca Rosa Mas sabe o que eu acho Do desenvolvimento Do Mando Nessa temporada? Ele não tem um propósito É verdade Mas assim Desde a primeira temporada Ele não tem um propósito Não No primeiro É proteger o É Na primeira Tem que proteger o Grogu Na segunda Ele tem que encontrar O Jedi Pra coisar o Grogu Nessa temporada Ele ficou sem Uma missão dele E tipo Não tem nenhum problema Boca Rosa Ter o protagonismo Porque ela é mais líder Que ele Ela merece mais O Dark Saber E tal Eu só senti Que o Mando Ficou muito Sabe perdido Vai pra lá e pra cá O John Travolta Confuso Que entra Ele olha Assim Eu senti ele e o Grogu Nessa temporada Um pouquinho Tipo sem Rumo Rumo Em várias cenas Dá pra ver ele perdido A gente tava até falando Mais cedo Tem umas cenas Na nave Que a Boca está em primeiro plano E o Mando E o Mando tá super desfocado A Boca Rosa 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 gostei E o Fredin Jarin Fredin 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 Super perdido ali Então assim Acho que dá pra melhorar Dá pra melhorar Nas próximas temporadas Essa temporada foi Mediana Na minha opinião Com cenas muito boas Com cenas muito boas O Boba Fett Eu não assisti Vale a pena Tem gente que vai falar Que não Um monte de gente Falou mal desse filme Eu gosto Mas tem três episódios De Mandalorian Em Boba Fett É o 2.5 E são episódios melhores Do que o que a gente teve Na terceira temporada Sim Episódios realmente Vale a pena Eu acho que Até pra gente falar mal De alguma coisa É legal ver Então Boba Fett Até pra falar mal É bom ver E Boba Fett Tem muita coisa Que acrescenta Ao universo Star Wars A gente viu Como é a cultura Do povo da areia Que é uma parada Que a gente conhece Lá no episódio 4 Nos clássicos Que só No episódio 4 Eles só são os bandidos Que atacam o Luke Né galera Esse episódio eu vi Eu vi O João Você faz todas as imitações Eu faço milagres Com a boca Que isso Olha o que Olha o que Essa fera É essa fera Então Boba Fett Acrescenta muita coisa legal O Luke Skywalker Tá de volta No Boba Fett É um episódio Muito emocionante Com acho que o melhor Assim Pra mim Esse episódio Do Luke Com o Grogo Com até a Soka É uma das melhores coisas De Star Wars Feitas nos últimos anos Sabe É apenas um episódio De 35 minutos E também tem muita coisa Explicando sobre o Dark Saber Sobre a noite Das mil lágrimas Que foi o grande purgo De Mandalore Então tem muita coisa bacana De Mandalorian Na série do Boba Fett E isso foi até um problema Livro de Boba Fett Foi concebido Vai acontecer Sem esse gap E o Pedro Pascal Da Disney Então tipo Como que o cara Tá tão bravo Assim pra sair Então fisicamente Não é ele Não Tem dois dublês Que fazem A maioria das cenas São dois dublês Tem o Brandon Wayne Que é um americano Que faz mais as cenas De atuação dele E tem o Latif Crowder Que é brasileiro Ah é Que faz muitas das cenas De luta Então nessa última temporada Tem o Mando lutando capoeira Ele é baiano O Latif é baiano Meu conterrâneo aí Fala lá ele Oxente Como me vai tapar Ele é foda O Latif Fala Lenis O Vinícius Alves Ele mandou aqui o seguinte Como fã de Star Wars Agradeço a presença ilustre Desses convidados Aí ele pede aqui Gostaria de saber O que vocês acham Sobre a saga Dos jogos de Star Wars Olha aí Falaram que vai ser lançado Um jogo amanhã É isso? Exato Tem lançamento Tem o gancho pro Jabá Vocês gostam dos jogos De Star Wars? Eu gosto de assistir Eu não tenho como jogar em casa Então eu só assisto Eu sou desse time Eu sou muito ruim Mas no canal Eu tenho que fazer Umas gameplays Pra o pessoal ver Aí o pessoal se diverte Vendo eu sofrendo lá Fiquei outro dia Quarenta minutos Pra ganhar de um Uma chefona lá Mas o pessoal gosta Mas esse jogo aí Vale a pena Qual o jogo que é? É o Jedi Survival Que é a continuação Do Jedi Fallen Order Que foi um jogo lançado Há quatro anos Em 2019 E conta a história Do mais novo queridinho Da galera Do Star Wars Que é o nosso ruivinho Jedi Calcasts E é canônico também É canônico Faz parte da timeline atual De Star Wars O Calcasts é um Jedi Foragido Ali desse período Que o Império Tá em ascensão A gente tem uma história Muito bem amarradinha No Jedi Fallen Order Também sofri pra matar A nona irmã Nossa você sofreu demais Nossa você tava na live Eu tava na live Nossa O pessoal ficou constrangido Na live ao ponto de dizer João pode diminuir A dificuldade tá Foi o que eu fiz Pode botar no Easy Aí agora eu só jogo no Easy Eu jogo no Easy Eu quero ver A justificativa Não eu quero ver E sentir a história Mentira É porque eu sou ruim Mesmo também Na próxima eu coloco No hard E nunca pôs no hard É não Jamais Grandmaster O nível não Jamais E aí amanhã Vai lançar O Jedi Survival Que é a continuação De Jedi Fallen Order E tem uma história Super amarrada também Tem vários elementos De várias séries Por exemplo Obi-Wan Kenobi A série do Obi-Wan Kenobi Aproveitou elementos Do jogo Jedi Fallen Order Nela Que é tipo A fortaleza dos inquisidores Que a gente conhece No Jedi Fallen Order Ela foi apresentada Pela primeira vez Em live action Na série Obi-Wan Kenobi A gente viu os inquisidores lá Viu a fortaleza Vários dos cenários E soldados também Do jogo Sabe Então tá muito conectado E a história do jogo É linda Eu não vou spoiler O final do Jedi Fallen Order Porque acho que vale a pena Quem tá assistindo aí Jogar Quiser dedicar um tempinho Pra poder depois jogar O Jedi Survival Mas o final do Jedi Fallen Order Tem uma das maiores cenas De terror De Star Wars Assim Que é que Tipo É o Enfim É isso aí De terror De terror Porque não é que dá susto Mas você fica com medo Ah tá Você fica apavorado O suspense É Você sente essa crescente Do suspense E você fica apavorado Junto com o protagonista Você diz Ok Morri É isso aí Tchau Vou de arrasta pra cima Vou de base E eu vou falar Mesmo não jogando Que eu falei Eu não tenho console em casa Então eu realmente Não tenho como jogar Vai sair pra todos os consoles Ou não Todos Playstation 5 Xbox One Xbox Series E PC Então eu não tenho como jogar Mas é muito bom você assistir gameplay também Porque você vê a história E assim Quando você é fã Você quer consumir tudo o que tem Claro Você quer saber o que acontece Então é legal realmente Você tá lá assistindo Tipo Ver live Ver tipo Gameplay Que seja Porque vai ter coisa da lore de Star Wars Que vai acrescentar pra você E é uma história muito legal Tipo Calcats realmente É o que o João falou Ele é o queridinho De Star Wars agora Assim Tipo Principalmente da parte dos jogos Assim Mas ele é muito queridinho O sonho da galera É ver ele em live action Porque é o ator Cameron Monahan Monahan E é o rosto dele Coloca aí pra mim Por favor Ele fez o Coringa Na série de Gotham Foi O Jeremy É um ruivinho É um ruivinho Tipo É o rosto dele mesmo Então pode pegar o ator E colocar no live action Que vai ser a mesma coisa E é o sonho O sonho dele O sonho dos fãs Todo mundo quer ver o Cal Em live action Ele é muito carismático O personagem E o ator também Então Faz sentido Trazer ele pra live action Vocês viram o vídeo Que saiu hoje Do Mark Hamill Treinando ele Muito bom Em live action Os caras É igual É perfeito É igualzinho E foi um presente Pra nossa imaginação O Luke Skywalker Treinando Calcast Sim Foi um vídeo Só pra vender o jogo Mas que tocou Mas não é real É real É real São os atores Ele com aquela roupinha É a roupa de gravar Videogame Que eles colocam Deita o Mark Hamill Tipo Vai faz isso Planta a bananeira Agora pega o sabre de luz E não sei o que O nome do vídeo É Colt Jedi Então É o Luke Skywalker Sendo o Colt do Calcate É parecido com o Pablo Marçal Em cima da montanha Com o sabre de luz E agora você usa a força Olha bem assim Vamos desbloquear Aí Fala Leni Achou aí Paquito Qual que é o nome do autor? Cameron Monahan O The Morning Disney Show Aqui Falou o seguinte Mando Já que você Não quer tirar o capacete E já que é um caçador De recompensa Consegue trazer um óculos Do Vilela pra gente? Ah Isso eu consigo Os caras andam roubando Meus óculos aí Cara Até publiquei no meu Instagram Aí Os caras pegaram meu óculos Missão dada Missão cumprida Mas você vai levar ele quente Ou vai levar ele frio? Aí depende dele Aí depende dele Olha lá Cara Quem é esse? Olha aí o Calcate E o BD1 Seu maior companheiro Muito penitivo O ator dele Não fez muitas coisas Eu tô tentando lembrar Se eu já vi algum filme dele Mas eu não lembro Filme eu não sei se ele já fez É eu também não tô lembrado Ele fez Gotham É isso É foi o Coringa Deixa eu ver ele como Coringa depois Pra que eu Se eu lembro ele Mas com maquiagem e tudo Tem Ele tem maquiagem também Mas ele fez a versão É uma versão diferente Ah é? É Ele fez também aí Nossa mano Que assustador É o mesmo cara? É o mesmo cara Eu hein Ele é um ator foda Cara imagina se acordar Até esse cara no pé da sua cama Rindo assim Puxando o seu pé Puxando o pé Olha aí ó É E aí você responde Tamo junto Tamo junto Tamo junto Agora que você tem chocolate Manda aí Lene A galera também aqui A hora que vocês estavam falando Sobre os Jedi e o Sith Eles levantaram uma dúvida aqui Sobre o Kylo Ren Se ele é um Jedi Ou ele é um Sith Nenhum nem outro Nenhum nem outro Ele é um cavaleiro de Ren Kylo Ren São os grandes gostosos de Star Wars Que isso? O quê? Ô louco Oi Os caras mascarados de couro Vocês já viram os atores por baixo das máscaras? É um mais gostoso que o outro Não Isso eu não vi Não vi É uma loucura Eu não pesquisei Eu procurei Mas eu achava que você estava falando Porque os cavaleiros de Ren Usam preto, couro e máscara Nem precisa tirar a máscara Já são gostosos só assim Mas qual que é a história deles? Eles foram muito mal trabalhando Eles são muito relevantes na verdade Na trilogia sequel infelizmente Mas a ideia é que eles são Tipo usuários da força Que são do lado sombrio Mas não são Sith Porque eles não tem a doutrina Sith Não foram criados como Sith E é isso É isso Eles aparecem no filme O cara fala Olha são os cavaleiros de Ren Aí aparece os cara andando É isso O primeiro filme é isso O segundo filme é a mesma coisa E no terceiro eles morrem É isso que são os cavaleiros de Ren A única parte boa dos cavaleiros de Ren É o Kylo Ren Que assim A trilogia sequel tem seus problemas Tem até a música pra ele Tô esperando Não Ah não Eu fiquei esperando Não acredito que essa piada Não vai ter o gancho Não vai ter o fim Eu não lembro da música Ah não Mas tinha a música de Kylo Ren Que cantava que parecia Kylo Ren Até o melô do Stormtrooper Como que não? É aquela Stormtrooper Stormtrooper I know that One That Spider-Man Spider-Man Ah é Tem também aquela O melô do Han Solo Como que é? É aquela Quem é o cantor? O que a gente tá falando? Cavaleiros de Ren A trilogia sequel tem os seus problemas Mas eu acho que uma das melhores coisas das sequels Apesar dos problemas é o Kylo Ren É a forma como o Adam Driver trouxe o personagem Dele ser Tipo A Lucasfilm sabia que o Kylo Ren jamais poderia ultrapassar o Darth Vader Então o que eles fizeram? Eles fizeram o Kylo Ren admirar o Darth Vader Querer ser como o Darth Vader Porque aí isso impede que os fãs digam Ele nunca vai ser o Darth Vader Porque ele quer ser o Darth Vader Ele nunca vai ser o Darth Vader Então eles botaram isso na história E isso foi muito legal E aí quando você tem no Ascensão Skywalker Ok, lá vamos nós pra mais uma redenção Que chato E eu não queria que ele tivesse redenção Mas aí feito isso com a Leia Com a mãe dele Com a Carrie Fisher faleceu e tal Tiveram que puxar isso dessa forma Eu achei assim A melhor coisa do filme Dos pesares Da trilogia círculo Pra mim o Kylo Ren é o menor E aquele lance que fizeram dos dois Verem o que o outro tá vendo Ter aquela O Skype da força A dia de O que é esse lance? Não tinha né Foi inventado É de lá É de lá A cura pela força também De transferir a essência e tal Foram algumas habilidades que foram mais Colocadas no Quando o Luke Skywalker consegue Se teletransportar Não sei qual que é É a projeção da força É a projeção da força Já tinha sido falado em algum outro filme? Tem um livro Que é o Caminho Jedi Que fala desse golpe Desse uso da força O cara precisa estar muito elevado Então fala só De você usar isso De uma forma próxima Tipo Não atravessando o planeta É não atravessando uma galáxia inteira Ponto A ou ponto B Mas você tipo Projetar a sua imagem De uma forma que você iluda o seu inimigo Sabe? Alguma coisa assim Tá no livro O Caminho Jedi E aí quando o Luke Skywalker usa isso Ele eleva a décima potência É por isso que ele morre Por isso que ele não aguenta Porque ele se projeta Se esgota Isso que ele se esgota E na época Um dos hates Que os últimos Jedi sofreu Foi por causa disso Porque começaram a dizer Ah esse não é o meu Luke Skywalker Como assim o Luke Skywalker não luta? Como assim ele tem que usar o Skype da força Pra se projetar lá? E aí o diretor Ryan Johnson Dizendo Ah não Esse golpe nem existe E aí o diretor pegou o livro Caminho Jedi Postou um print no Twitter do golpe Do uso da força Aqui galera Tá aqui ó Minha referência aqui ó Temzinho E aí os caras Não é mais assim Não é o meu Luke Skywalker Isso é muito legal Isso não é meu Luke Skywalker Nerfaram o Luke Skywalker É nossa Vou quitar o chat É F F para o Luke Fala aí Lenin Ó o Bruno Cosplayer Falou que é o seguinte Salve seus lindos Fazer um xixi enquanto ele Prazer em ser representado como fã Por esse trio Não poderia chamar pessoas melhores Pra falar com propriedade Falem um pouco do meu buba Algo de bom Pelo amor de Deus Abraço Ele tá gerenciando Abraço Brunão Ele tá gerenciando bem Como o Daimyo De Mos Eisley Um bom prefeito Do planeta É o pessoal ficou querendo ele aí No final de Mandalorian Mas eu acho que não cabia muito Boba Fett aí né É ele tava ocupado É Ele tava fazendo lá o serviço dele Em Tatooine E não tinha muito pra onde correr Mas o Boba Fett Ele é um personagem que começou tudo isso né Como Mandalorian É o pai dos Mandalorianos né É E o Tchango Fett que é pai de muita gente também né Pai dos clones aí Pai do pai É mas se não fosse o Boba Talvez a gente não teria toda a trama das prequels né Pra falar dos clones e tudo mais Então realmente Ele que começou a expandir Star Wars Sim E muita gente reclama de como foi o Boba na série dele né Que ele tava também fraco e não sei o que Mas nada impede dele agora Nessa próxima temporada Se tiver uma segunda temporada Tá daquele modo badass que a gente viu em Mandalorian né Porque na série ele tava realmente meio debilitado Sempre no tanque de Bacta Então pode ser que agora ele tá mais inteirão É Eu também acho isso E já que vão unir tudo né Por que não trazer ele na sua maior forma né Sim Já como o Daimyo Já bem estabelecido E o personagem em si Ele tem um apelo muito grande Porque a gente teve ele lá no Império Contra-Ataca Ninguém sabia quem ele era E ele causou um furô tão grande Que os fãs ficaram Meu Deus Preciso saber mais sobre esse personagem né Preciso saber mais sobre o Boba Fett Quem é o homem por trás do capacete É E é muito louco pensar como é um personagem tão nichado né Sim Tipo Antes ninguém sabia quem era o Boba Fett Mas tinha um fandom muito fiel Quem era fã do Boba antes Tipo Muito fiel a ele Ele era tipo um figurante com o maior fandom da história né Sim Exatamente Figurante gourmet É Ele e o Will O'Rod O do Baldi Ah Cadê o Cantona Tá aqui o Cantona Pera aí Pô Essa história é boa pra você contar aí Pessoal Isso aqui é um Cantona Isso aqui em The Mandalorian Foi usado como um cofre né Pra guardar o Beskar Então é meio que um safe mesmo né Um cofre mesmo Só que na verdade Isso apareceu pela primeira vez No episódio 5 Império Contra-Ataca Quando tem um personagem super de fundo Fugindo Na cidade das nuvens Vestido de laranja Que é o Will O'Rod Ele tá segurando isso aqui apertado Contra o corpo E correndo Como se a vida dele dependesse disso E aí em Mandalorian A gente descobriu Que provavelmente ele tava guardando Algo muito valioso lá dentro Ele tava guardando um tesouro Talvez Beskar Talvez o dinheiro da férias dele Décimo terceiro Enfim Mas aí conta o que era realmente isso Nos anos 70 Era uma sorveteira O que que é essa lata de lixo aí cara Isso aqui É o Cantona Vou explicar de novo Não, não Você já explicou Deixa Não, não Mas aí Isso aqui é um cofre Na década de 70 Como o Matt puxou aí Isso aqui era uma sorveteira Isso aqui foi uma sorveteira Na década de 70, 80 E aí Tem um código inclusive Porque no Mandalorian A gente vê que isso aqui Na verdade Guarda coisas Isso é um cofre mesmo Com uma senha Em que você abre Eu não posso abrir aqui Porque tem o seu O presente aqui Ah é? É No final a gente abre aqui Spoiler Vamos abrir o que será que tem No Cantona O que será que tem Valendo 100 reais Valendo o Matt Tirar o capacete A gente tem que ter Valendo o pacete Do Paquito Paquito é a nossa moeda De troca aqui O problema é que Ninguém quer trocar Ninguém quer Ninguém quer Aliás Levem o Paquito daqui A gente está fazendo Uma campanha Você tem um podcast É só oferecer 10 reais a mais Que ele vai Não é? Paquito Você troca a gente Bochei troca Por 10 reais Duas vezes Hã? Duas vezes Está vendo? Sim Facinho Fala Lenin Ó O Matheus Bovo Cabreira Olha aí Ele falou aqui o seguinte Amigos do chat Da produção do Inteligência Boa noite Que alegria É ver pessoas Que conheço pessoalmente Excelente pessoas E verdadeiros representantes Dos fãs de Star Wars Abraços imperiais Do comandante Cabreira O imperial Mais carismático E humilde Abração Valeu Te amamos cara E aí a Suzana Ela pediu para vocês Passarem uma sequência Para quem quer começar A assistir Star Wars Por onde começar Tem É uma briga Divergência Cada um tem o seu Estilo favorito Eu quero saber Qual que é o de vocês Vamos ver se bate Velho Eu estou muito dividido Porque por um lado Eu acho que a depender Da pessoa A ordem de lançamento É a mais adequada Porque Sei lá Pode curtir filmes Um pouco mais antigos Ou ser de uma outra geração Ou gostar simplesmente De assistir as coisas Na ordem que são lançadas Então A ordem de lançamento Casa Porque é a ordem Que a gente tem Na vida real Por outro lado Quando a gente quer Focar mais na história Na saga Skywalker Em si A melhor ordem É a ordem cronológica É um ao nove Não Eu discordo Não Olha aí Eu discordo Então ó Eu prefiro A ordem Da história mesmo Então o episódio Um, dois, três Até o nove Eu prefiro assim Inclusive recomendo Tipo assista os nove episódios E depois vai ver spin-off Depois vai ver Rogue One Depois vai ver Solo Eu assisti no meio É não Eu acho que eu sei Mas eu acho que É a trilogia da trilogia Porque você vai discordar É meio ruim assim Se a pessoa nunca viu Star Wars E quer ver Pela primeira vez O episódio um Ele é meio Ele pode talvez Queimar a largada Assim sabe Que começa Tratados E cenado E não sei o que Beleza No final tem a luta Do Darth Maul E tem a corrida de pods Que dá uma ação Eu acho que o episódio 4 Ele é aquela jornada Do herói perfeita Depois você ainda vai lá Vai ver o que acontece Com o Darth Vader Você fala Caramba Quero saber mais sobre ele Aí você vê O terceiro filme Mata os três Volta E aprende a história De origem dele E depois vê a sequels Eu acho que essa é A melhor forma Do É muito caso a caso Porque por exemplo Eu tenho alguns amigos Que começaram pelas prequels E aí eles não necessariamente Assistiam Star Wars E quando tem a revelação De que o Anakin Skywalker É o Darth Vader Eles ficaram chocados Pra geração prequel A grande revelação Não é o Darth Vader Ser o pai do Luke É o Anakin Skywalker Ser o Darth Vader Olha que louco Porque tinha gente Até que pensava Que o Luke Era o Darth Vader Ah Skywalker Mas as vezes Não faz a ligação E no caso Dessa galera Aconteceu isso Foi o Anakin Se converter Pro lado sombrio Da força E tem uma galera Que já acha O episódio 4 Um pouco mais lento Pode achar Infelizmente Eu gosto mais Da ordem de lançamento Tem gente que tem Muita rejeição Com filmes antigos Com efeitos antigos Outro ritmo De edição Outro ritmo Por isso que também Pode ser uma Alternativa interessante A pessoa começar Com o Rogue One Que é um filme Que tem Tudo modernizado Os efeitos especiais Modernizados É um filmão E vai fazer você falar Cara Para o meu pai Eu faria ele assistir O Rogue One Que gosta de filme de guerra E tal Meu irmão faz muito tempo Que ele não via Então ele queria Começar a rever Eu falei Velho Vamos ver Rogue One Aí vai chegar no final E eu falo Quem é esse cara de preto Que passou o sabre Em todo mundo Aí você pode falar Ou você vê A trilogia clássica Ou você vê A trilogia pico Cara, isso parece muito Falando de filme pornô É Eu percebi Pelo rosto dele Ele deu Não escondi a reação Eu falei Eu e o João Só fizemos Quem é esse cara de preto Passando o sabre E ontem fui O cara que passou Vestido de preto Passando o sabre Em todo mundo Você fica curioso Com certeza Quando isso acontece Realmente Não tem outra saída A não ser ficar curioso E das séries No caso Acho que Mandalorian É um bom começo Também Mandalorian pode ser Um bom começo Mas assim Pode ser um bom começo Para tudo Não necessariamente Tipo para os filmes Ah, eu quero começar A ver Star Wars Que eu vejo primeiro Mandalorian É mesmo? Começa pela série Nunca vi nada de Star Wars Vai pra série É legal Mas assiste toda É, assiste toda E aí você vai ficar Viciado pelo Baby Yoda É Aí já é um golpe baixo Você já pega Quimicamente viciado Mas a gente aprendeu Com o George Lucas A vender a ideia Então é isso aí Tem que começar pelo grupo Ele sempre coloca Um bonequinho fofinho Né, alguma coisa Sempre É Tem que fazer Vendível, né Confia Sim, confia Vem aí Essa tecnologia Do Star Wars Alguma vez o George Lucas Falou por que ela é assim Por que os robôs São mais Não é aquela versão De robô humanoide Que a gente tem Do cara perfeito Que parece ser humano E tal Ah, os droids É, os droids Tem essa coisa Ele já falou sobre São muitas coisas misturadas Mas é porque Na galáxia de Star Wars Várias raças Várias espécies Montam droids diferentes Ah é? Na galáxia de Star Wars A espécie humana É a mais proeminente Então naturalmente Os droids de protocolo Isso nunca foi mencionado Assim, diretamente Pro George Lucas Mas é o que a gente consegue Trabalhar do que a gente tem Os droids de protocolo Eles tem um formato humanoide Por serem mais universais Do formato humanoide Da espécie humana Que é a mais geral E também de outros humanoides Outras espécies da galáxia Como os togrutas Twi'leks Até o Wookies Apesar de serem mais altos Etc E aí você tem por exemplo Droids de batalha Que mesmo humanoides Tem características de espécies Mais diferenciadas Como os geonosianos Que é uma espécie lá Tipo carrapato gigante Umas paradas gigantes Ceto e cetoide E os droids de combate deles Tem a feição deles A cara alongada Dos geonosianos Eles vão meio que Se moldando aos criadores Faz sentido Os droidicas Que são os droids Que rolam E aparecem com escudo Eles também tem uma pegada Meio geonosiana Na anatomia deles Então cada espécie Quando cria o seu droide Vai adequando A gente falou de spin-off Teve spin-off também Antigão dos Wooks A caravana da coragem A caravana da coragem Tem que ter coragem Para assistir isso aí O João está devendo assistir isso Em live há anos O que você fala sobre esse filme? É uma série, né? Você gosta ou não? Não, eu tentei reassistir Não dá, né? Não dá Porque ele era um filme Para TV daquela época Então tipo É muito Fraquinho assim É tipo Quando fazem aquela sequência Que é o filme para DVD Sabe? VHS Se não é legal Caravana da coragem Tem que ter coragem Para assistir mesmo É É o subtítulo, né? Caravana da coragem Tenha coragem para assistir Agora eu quero Eu vou usar aqui Vou trazer o material de Star Wars Que até o George Lucas Ele quer ver apagado Do resto da galáxia Que é o especial de Natal De Star Wars Esse é ruim Mas vale ver de tão ruim que é Nossa Não faça isso É? Putz Não, Vilela Por favor Use the force Não vá, não vá Ele é meio nonsense Ele é meio nonsense Ele é meio até erótico Tá me dando vontade de ver É o que? Erótico? Tem uma cena ali Que é meio erótica Ele é meio perturbador É, puta Ele vai ver É um negócio Claro Vilela É um bagulho perturbador É a homografia lá Os caras se masturbando Por uma holografia Não, não chega tanto Como é que a gente vai explicar isso? Imagina, né O... Meu Deus do céu Disney RedTube O Holotube Exatamente Os sabres de luz brilhando lá Os sabres de luz brilhando É Então, ó Só pra entender Qual que é a história? O especial de Natal De Star Wars Ele existiu Porque uma rede de TV americana Queria fazer alguma coisa E o George Lucas queria dinheiro É Então ele simplesmente Casamento perfeito É Vendeu, faz aí E aí os produtores dessa TV Fizeram Pô, vamos fazer um especial de Natal De Star Wars, né Star Wars Década de 70 78, né Todo mundo louco por Star Wars Precisamos ter alguma coisa Antes do novo filme E eles criaram essa história De que os Wookies, né Que é a espécie do Chewbacca Vão comemorar uma data Que é o dia da vida Sim E aí a rebelião, né O Han Solo A Leia e o Luke Estão atrasados Pra chegar na comemoração Do dia da vida O dia da vida Seria o Natal deles É Ou o dia de ação de graças Também, né E o império Tá atrapalhando Então no meio disso Por ser um programa de TV Você tem várias sketches Então você tem a sketch lá Da família do Chewbacca Que hoje a gente pode dizer Que é cânone Pegar alguns elementos Tipo a esposa do Chewbacca Se não me engano É mencionado, né No cânone hoje E aí É a primeira vez Entre ações A gente vê o Kashyyyk Que é o planeta natal Dos Wookies Mas você tem absurdos Como por exemplo Uma tia lá Que tem quatro, seis braços Cozinhando Como se fosse um programa de TV E a esposa do Chewie Tá assistindo aquilo Pra fazer a ceia E é uma coisa horrível Ridícula Você tem o avô O pai O pai do Chewie Que é o avô Lá do filho do Chewie Que ele vai usar Um mecanismo Que é tipo um tele Ele Ele vai usar E aí fica a mulher Falando isso Agora relaxe Aí eles trazem Um panetone do Palpatine Que é o Palpatone Ah Recheado De que né Meu Deus Meu Deus do céu É É meio problemático E tem também os atores O Harrison Ford Tava quase pedindo socorro Sério Com os olhos Nossa Ele tava com ódio no olhar E o Luke Skywalker O Mark Hamill Ele tava gravando uma série Que ele era um surfista Então ele tava com o cabelo Todo platinado Assim E tá na série Meu É muito bizarro É muito bizarro E o Mark Hamill Ele já tinha sofrido acidente Foi antes O que ele sofreu acidente Eu não sabia O que aconteceu Ele enfiou a BMW Que aliás Ele faz a voz do Coringa Da série de animação Pra mim é o melhor Coringa Que a gente tem Depois do Heath Ledger É Não O Mark Hamill é perfeito Ele é muito bom de voz Mas como foi Ele 79 né Eu acho Ele enfiou a BMW dele no poste Foi Foi antes do Império Contra-Ataca Foi E aí O que aconteceu E aí Ele deu uma zoadinha na cara dele Na cara Foi Ele ficou mal diagramado É Bugou ali Então Rasgou e tal Foi Então tem Não uma cicatriz Mas enfim Precisaram dar um tapa No Visu Porque se você reparar No episódio 5 Império Contra-Ataca Tem aquela cena Do Ampa Logo no comecinho É o monstro da neve Que ataca o Luke Skywalker E derruba ele E ataca justamente O rosto dele Você pode até notar Que o rosto dele Muda muito Do episódio 4 Para o 5 já É É bizarro Justamente por causa Desse acidente de carro Eu sabia Que o George Lucas Botou essa cena aí Para justificar também Também tem um drama No início Mas para justificar O fato do ator dele Está diferente Está diferente Mas ele é um caso também Cara Por que será que ele Não conseguiu Nenhum papel relevante É né cara É então É aquilo que a gente falou De ele ser o ator De um personagem E acho que Não sei Vai a gente É mas vamos combinar Ele também nunca foi Um ator shakespeariano Sabe Ele era um ator Competente ali E cara Ele é uma pessoa Muito carismática Então acho que tem muito Desse nossa afeição Nostálgica com ele e tal Mas no trabalho de voz dele Como Coringa Ele manda muito bem Ele já fez o What we do in the shadows também Então ele tem pequenos papéis Que você vê que ele Melhorou muito assim Com o tempo Sim E é engraçado Porque Cara eu não lembro De outro filme com ele Deve ter tentado Fazer outro filme Isso que não me fala cara Mas vocês lembram de algum O Flash Eu ia falar isso O Flash A série A série Ele é o vilão Da série do Flash Aquele filme Que os dois chapadão O Bill e Silent Bob Isso Eles vão pra Hollywood E ele luta com um vilão Que é o Mark Hamill Eles lutam de saber de luz Mas essas coisinhas mais bobinhas E sempre puxando pra Star Wars Tá ligado Fez o Simpsons também Aparece o Mark Hamill lá no Simpsons Então O que que não aparece no Simpsons É não É Até previsão do futuro tem lá Nossa o que não falta é isso né Faz tanta coisa que acerta Mas eu acho que é isso né Quando você faz uma série Que tem tanto episódio Que no Simpsons Você vai acabar Adivinhando tudo né Sim Você tem que ficar 30 anos fazendo episódio O ano inteiro Os caras falam Cara que saco Quem ainda assiste o Simpsons É quem assiste Mas vamos reunir né Pra escrever aqui Essa porra Chegou a hora do ano Reagem no tempo Rebo três vezes Fala que o Trump Vai virar presidente Eu tava vendo Um tweet esses dias Do melhor episódio do Simpsons Foi aquele que Descobriram que o Homer É burro porque Quando ele era criança Enfiou um giz Pelo nariz E ficou no cérebro Que maravilhoso Eu acho que eu não vi Esse episódio Eu não lembrava cara Eu preciso ver esse negócio Meu Deus O episódio do Brasil É sensacional É um show de estereótipo Meu Deus Não vou pesquisar porra nenhuma Esse negócio de estereótipo Eu lembro de ler Um quadrinho do Batman Antigão Que ele pegava um teco-teco Do rio E caia na Amazônia E saia na Amazônia Tipo aqueles Esses teco-teco Que descem Na água O Velozes e Furiosos Que é aqui no Brasil Começa num deserto Do Atacama Que os caras fumaram No Panamá E todo mundo falando Em espanhol Tem uma pessoa Com sotaque português É tudo sotaque de espanhol Mas Velozes e Furiosos E Star Wars Tem uma coisa muito em comum Família 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 É sobre família Toretto A gente ainda vai descobrir Que esses universos Vai ter o crossover Eles já não foram pro espaço? Já começou a subir Velozes e Furiosos no espaço? Próximo passo E aí? Darth Toretto Ou mestre Jedi Toretto? Será que ele é Sith ou é Jedi? Ah, eu acho que ele é um Jedi cinza Ah, não! O Lainy ia ficar legal com o visual Ele disse Jedi Imagina com essa barba Jedi cinza, né? Não, você tem cara de Jedi Jedi grisalho Tem uma cara de Jedi Mestre Jedi, né? Mestre Jedi Gostei, gostei E o Paquito com certeza É um Sith, né, cara? Ele ia pular Sem sombra de dúvidas Não tem nem dúvida, né? Não tem nem vontade De ser Jedi E eu? Eu, Paquito? Seria o que no universo Do Star Wars? Muito cuidado Com o que você vai falar Olha agora Seu emprego está Alô, RH Você obviamente É o Jajar Binks, velho Juro que eu achei Que você ia falar Que ia ser o Yoda, cara Pelo tamanho E pela idade Eu me escapei dessa Achei que você ia meter Essa do Yoda Manda aí, Lênin Inclusive falaram aqui O Aguinaldos Falou que o pai Do mestre Yoda É o mestre dos magos Da caverna Parece um roco, né? Ele todo enrugadinho Falta a orelha só E aí, ó O Bruno Barreto Ele mandou o seguinte aqui Olá, jovens João, saudades dos eventos Do Conselho Jedi Bahia Nunca esqueci Do episódio Que o Mauro Ramos foi Admito que o Que o que me emocionou Mesmo foi Ele cantar Hakuna Matata Saudades Que demais O Mauro Ramos Ele foi dublador Do General Grievous Da trilogia De The Clone Wars Da série The Clone Wars Também dublou O vice-rei Gunray Nos episódios 1, 2 e 3 E ele é a voz Do Pumba De Rei Leão Por isso que ele Cantou Hakuna Matata Num evento Que bonitinho Lá em Salvador E o Clone Wars Vale a pena? Não assistia É bom? Demais A série se passa Entre o episódio 2 E o episódio 3 É uma lacuna De tempo Muito curtinha Mas que eles Conseguem contar Muita história Pra complementar Toda essa questão Da queda da República Construção do Império E tudo mais É bem legal Tem que ter uma suspensão De descrença ali Pelo tempo Pela cronologia Porque são 3 anos Que tem 7 temporadas Nossa, cara Até se cruza pra cacete Nesse período É literalmente Eles mostrando Todos os dias É, é É tipo 24 horas É dia a dia É, o Jack Bauer Jack Bauer Se fosse um Jedi Ele estaria The Clone Wars Exatamente Ou fazer um episódio De Star Wars E pique do Jack Bauer Ia ser legal, né? Com o cronometrio Ia ser bom Vou anotar isso aqui Imagina Um dia É um dia Um dia No universo Star Wars Ia ser legal Eu lembrei agora Que eu já fiz uma paródia De 24 horas no colégio Mas eu fiz também Há muito tempo atrás Eu jamais vou falar o nome Porque se pesquisar Acha Se pesquisar Acha Eu não publiquei Todo mundo aí no chat Pesquisando, galera Aquele toquezinho Que tinha do meu telefone É o comecinho da série É, esse Da CTU CTU, O'Brien E ele sempre fala Chloe The Schematics Chloe I need now God damn it Quando o João O cara imita tudo, velho Tudo impressionante Eu disse que eu faço milagres Com a boca Lene Faça seu milagre Com a boca O Lucas Game Evolution Ele perguntou Se tem alguma HQ Que mostra o que aconteceu Com o Mandalore Depois da terceira temporada Do Mandalore Até o momento não No Legends tem algumas coisas No Legends tem Mas no canon atual HQ não Eles estão guardando isso Eu acredito Para a série É Bastante coisa O universo expandido Para Mandalorianos Do Legends Antes da compra da Disney Tem bastante coisa Então a gente tem Por exemplo Histórias que contam Como os Mandalorianos Surgiram Que foi Eles surgiram no planeta Noutron Lá Eles eram os Thaums Era uma raça Que lutou Com outra raça Outra espécie Que era um Zell Pelo controle desse planeta Perdeu E se exilaram Os Zell Depois evoluíram Para a espécie humana E o planeta Noutron Se chamou depois Coruscant Que é a capital Hoje da galáxia Hoje Exatamente hoje É a capital da galáxia Hoje aqui Aqui exatamente Os caras lá estão Quinta-feira Se apontar o telescópio Hubble Para 600 milhões A distância Você vai ver Star Wars ao vivo Tipo aqui A galera aqui É o BBB de Star Wars É o BBB de Star Wars E aí Enfim Muita coisa Se explica No universo expandido Legends Que agora Eles estão trazendo Aos poucos Para o cânone Cada história Estão anexando A linha de Mandalorian Aqui foi Galerinha E aí O que falta falar Fiquem à vontade Do universo Star Wars Recados Fiquem à vontade E vamos para os presentes Inúteis depois É verdade Eita Rapaz Eu estou ansioso Para entregar o meu O que a gente não falou O que vocês acham importante Esqueçam que são fãs Também Tem gente que conhece um pouco Assistir um filme Assistir uma série E tal E que vocês acham legal Falar de curiosidade Rapaz A gente falou de tanta coisa É A gente cobriu Basicamente tudo Falamos de filme Falamos de série O que tem de programado Filme mesmo Não tem programação nenhuma Só que vai ser De trilogia Nada Teve os anúncios Que o João falou Mas não deram datas ainda Mas leva-se a crer 2025 2025 a gente vai ter Um primeiro filme Que a gente ainda não sabe Qual vai ser Se vai ser o da Rey 15 anos depois Da Ascensão Não falaram nada Nada Não Só lançar De data nada Falaram qual vai ser Só meteram essa lá Na Celebration E as séries A gente vai ter A Soca Agora em agosto Calma Dia 4 de maio Agora tem duas saindo Tem duas? Sim A temporada 2 De Star Wars Visions O Adventures of the Young Jedi Já saiu Já saiu Foram curtas Ah tá Vai ter outros episódios É isso Vai ter Boa Gabi É verdade Star Wars Visions Dia 4 de maio Dia mundial Star Wars Você vai gostar muito De Visions Que é uma coletânea De cada episódio É uma história Sem ligação com a outra Fechada E é tudo A primeira temporada Foram cada episódio Feito por um Grande estúdio De animação do Japão Não tem o Estúdio Ghibli Na primeira temporada Que é o que todo mundo já pensa Mas cara São os episódios Muito da hora Tipo o Love, Death and Robots Com diferentes estilos E tal Só que tudo Voltado pro Japão E essa segunda temporada Vai ser em estúdios Do mundo todo Tem do Chile Da África do Sul Ah então tem uma temporada já? Amanhã Tem uma temporada E a segunda sai na semana que vem Dia 4 de maio também Dia mundial de Star Wars Boa E também lá na Star Wars Celebration Exibiram Ai você viu um né Eu vi um curta lá É? Nossa linda Bom pra caramba É Foi um de stop motion Daquele estúdio Que fez Fuga das Galinhas Da hora Sabe? Porra, lindo Muito legal Muito legal E por que que é o 4 de maio? Isso Por que que é o dia da força? Então É um grande trocadalho né Ah só porque É um trocadalho do carinho Então É teoricamente Made the Force Made the Force Exato É Made the Force Be with you E aí tem o trocadalho Made the Force É uma parada que surgiu Na época ali de Star Wars É um jornal britânico Meteu um Made the Force Be with you Maggie pra Margaret Thatcher Sim Quando ela foi eleita Primeira ministra E aí o trocadalho pegou E foram Enfim Levando até que A Lucasfilm Abraçou Entendi A comemoração E oficializou Lá pros anos 2010 2011 Como dia do Star Wars Como dia mundial de Star Wars Dia 4 de maio Que deveria Poderia até ser Por exemplo 25 de maio né É Que hoje é o dia do orgulho nerd Dia da toalha também Homenagem a Douglas Adams Do guia do mochileiro das galáxias E é a data de aniversário Do primeiro Star Wars Clássico né Uma nova esperança A estreia do filme De 25 de maio Cara A religião é falada No universo de Star Wars Como que é a religião? Os Jedi são uma religião Sim Mas assumidamente Uma religião? Eles são Eles são como monges Mas não tem Reunião Não tem prece Não tem esse lance Tem templos Tem templos? Tem templos Tem toda uma filosofia Tipo O lado luminoso da força Ele é sobre Você ser uma pessoa Altruísta O lado sombrio É você É o egoísmo Então É o egoísmo Eu sou egoísta Eu sou egoísta Eles querem Tomar o poder Eles querem as coisas Pra ele Pra outras Pra eles E os Jedi São altruístas Então eles fazem as coisas Pelo Mas é estranho Porque deveria ter Outras correntes Tem 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 As irmãs da noite Que são também Uma religião Que usam a força Do lado sombrio Só que de uma pegada Mais mágica É, elas são tipo bruxas Seita É muito legal Revivem os mortos Tem igreja universal Nesse Os caras tem Pra tudo do teu lado Até onde a gente sabe não Mas tem igreja da força É sério O que? Não, não, não Star Wars Ah, para É sério É do Chihut? Não, é do Los Anteca Do episódio 7 Despertar da Força Como que é? Max von Sydow Em inglês é Church of the Force É mesmo? É a igreja da força É o Snowball Church É, que é a galera Que não tem a força Mas que venera Venera, admiram E admiram o Jedi Como santos assim? Tipo assim? É, como uma força mesmo Uma divindade Entendi E eles meio que são Tipo, também estudiosos Que pegam os conhecimentos Da força Admiram os Jedi Os cristais Kyber Então, por exemplo A mãe da Da Gina Urso Que é a Lyra Urso Ela é meio que uma Precursora Se não me engano Eu posso estar falando besteira Olhando O que pede agora Olhando para a foto É, para a fonte É, então Tem essa igreja da força E tem um personagem Que é o Mas não tem o lance De ter um criador Deus, assim Nunca se fala em Deus Ou criador de tudo Então eu estou tentando pensar Se rolou algum Meu Deus em Star Wars Não Nossa senhora Teve o primeiro palavrão Que foi o cara Falou shit Nossa, essa é a coisa mais pesada Seu cabeça de melão Primeira insinuação direta Primeira insinuação direta A sexo em Star Wars Exceto a Padmé falando Que estava grávida Foi em Andor Na série Andor Que por sinal A gente não falou É verdade Maravilhosa Essa é a melhor série de Star Wars O que era a melhor coisa de Star Wars É Andor Me dói o coração dizer Que não é Mandalorian É isso Então estou certo de assistir Então Essa série é linda Nossa Pelo amor de Deus Os três primeiros episódios Você pode até falar É meio lento Não é pra mim Cara, chega até a parte Da prisão Não vou falar mais não Mas só a parte da prisão Você vai e velho Velho, Andor Tem diversos arcos Com histórias ali Que complementam-se E contam Essa história maior Da rebelião Da aliança rebelde A história do Cassian Andor Que é o protagonista E, cara É tão bem construída A gente brinca dizendo Que em cada episódio Tem uma masterclass De atuação em Andor E roteiro também Roteiro Os atores Nossa O... Como é o nome dele? O Luthen O Skarsgård O Skarsgård Eu não sei qual Que tem 20 É o pai A maior família de Hollywood Nossa O cara está destruindo Velho Eu tenho um monólogo dele Que meu Deus Arrepia O Forrest Whitaker Que faz o Sol Guerreira Que também está em Rogue One Ele tem poucas cenas Mas ele quando aparece É bom pro cara E tem um ator Grandão aí Muito da hora Que você só vai saber Assistindo Você vai se surpreender Que não está em outro filme Não está em outra série Ah, você conhece muito bem ele Não pode estragar Mas Andor é muito tipo assim Ah, não gosta de Star Wars Tudo bem Você gosta de filme de guerra Filme de espionagem Assiste Andor Andor é lindo Nem precisa pensar que é Star Wars Só assiste Andor E tipo É o que o João está falando O roteiro de Star Wars Nunca foi um primor Sempre foi tipo Ah, eu odeio areia Sabe? Um negócio muito literal E aí agora em Andor A gente tem um roteiro Que tem o texto Subtexto Tem coisa Como se eu odeio areia É uma frase do Anakin É a cantada É a cantada dele É a cantada Ele conquistou a Padme no Eu odeio areia Entra em todo lugar É áspera Irritante E entra em todo lugar E ele está falando isso Tipo Ah, não é como aqui Que tudo é suave E aí ele pega nas costas E aí a Padme está tipo Ah, não Me possua Me engravida E aí ele foi lá e fez isso É foda Não, e aquela cena No episódio 2 deles Dela falando Anakin, a gente não pode ter nada Você é um Jedi Eu sou uma senadora Aí ela está com a lareira acesa Estão tomando um pró seco Um decotão Um decotão Tudo assim no degradê Escuro E ela Nós não podemos ficar juntos Só faltou colocar Só faltou estar tocando Careless Whisper No fundo Sim, putz I'm never gonna dance again E rolando a nave lá Gozadora Gozante Gozador Gozante Tra, 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 tra Galerinha Cadê meus presentes então Presentes inúteis Vamos lá Ah, meu Deus Tá Ah, tá Então vamos abrir Quem começa Você vai começar? Eu posso começar Mas tem um fácil aí Tem um fácil aí O dele acho que é legal Ficar pro final Porque é bacana Tá É bacana de novo Dinâmica O meu presente inútil Eu sei que seu filho veio aqui Ele queria um sabre de luz É Então Eu vou te dar um sabre de luz Vazio Vazio? Pouco Não é? O cara vira pra Travessa Então É pra criança Pra não dar ruim Olha que legal Aqui é um sabre O Akito Não pense Em usar pra outras coisas Esse sabre aí Foi Tipo Presente de uns Um dos grandes amigos nossos Que eu conheci Que é o Ian e a Lua Da Spoiler 501 Que eles Fazem os sabres e tal E a gente virou muito brother Eles Foi uma parceria assim Que era meio Vamos fazer uma Uma publi aqui E aí a gente acabou virando Brotherzão Então é uma Uma lembrança aí Da nossa amizade Que agora Bacana Boa 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 E agora João 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 O meu é muito Muito singelo Ele cabeceira na palma da mão Tinha aquela brincadeira Tem que passar o anel Tem que passar o anel Pra você É um adesivo Vou explicar o que que é É que eu fiz jornalismo Na faculdade Fiz PUC E o símbolo Da nossa atlética É um cachorro E aí Tá escrito aí Eu já sou cachorro louco Cachorro louco Nas festas Que a gente fazia Eu achei que era um controle de jogo É um carinha de um cachorro É a carinha de um cachorro Nas festas de faculdade A gente saia distribuindo Adesivo assim Pra todo mundo E esse daí Foi tipo uma tiragem única De uma festa só E me entregaram Que eu não peguei Eu ganhei tipo Dois anos depois Quando eu tava saindo na faculdade Falei assim Ó você não pegou na casa Pela festa Eu fiquei Que bonitinho Obrigada E guardei E aí por que que eu trouxe ele? Porque se eu não tivesse feito Faculdade de jornalismo Porque assim Eu prestei sei lá Cinco, seis cursos diferentes Então se eu não tivesse feito Jornalismo Eu não estaria aqui hoje Olha Você vê Decisões na vida Que mudam Todo um encadeamento De Agora no multiverso Você não fez Talvez Pois é Eu tô num podcast De culinária Exato Ele é fã Do Star Trek E passou super bom Não tem um meme Que é muito bom Nossa Super bom Tem um amigo Que é o Afonso 3D Que ele tem Os três dedos Que tá marcado aqui já Olha aí Ele é muito engraçado Ele é muito fã Gente boa Agora você João Então O meu tem essa papagaiada Aqui do Cantono O Cantono não é o presente inútil Porque ele é muito útil Tá Mas Cantono Aqui Aí qual é a ideia do Cantono? Dá pra ver a cena Vamos mostrar aqui Olha que legal Olha aí Câmera de unboxing Que legal Stationary É O Paquito Ele vem aqui Às vezes de madrugada Transa com umas meninas Em cima dessa mesa Que isso Liga essa câmera E filma E depois E a gente aqui Comendo Em cima da mesa Às vezes de achar Um pentelinho Um pentelinho loiro Olha aqui Olha aqui Ai por isso que é É Mas eu não tinha a cabeça É Às vezes falam Nossa A maionese de ontem Não Não é Cara Eu fico dando ideia Pro Paquito Ele nunca tinha pensado nisso Agora ele pensou Hoje a noite Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem É Então Aqui Aí a gente tem o código Que eu espero não errar Tá Pra não passar vergonha Acertei Acertou Boa Aí a gente abre o Cantono E a tela O que tem Eu trouxe pra você Um Darth Vader Com sobrepeso Olha que legal Eu trouxe duas coisas Aí se quiser você escolhe Mas não Mentira Mas tipo Esses presentes aqui Eles são Oriundos Da Star Wars Celebration Tá Você trouxe lá E são entregues Por fãs Então A Star Wars Celebration É É uma grande convenção Mas muito mais do que isso É um grande ponto De encontro dos fãs E aí Quando você tá lá Na Star Wars Celebration Você tem fãs Que simplesmente chegam E você E te abordam E entregam coisas Você não conhece? Não conheço E aí eles Só gostam de você E te entregam E isso aconteceu comigo E o que que é isso? Isso aí É um sabor De Narcina 5 Que quando você chegar Lá em Andor Você vai entender Ah tá No arco De Narcina 5 Tá Tá bom Então fica aí Como spoiler Mas Tanto isso Quanto o Darth Vader Com sobrepeso Olha que legal Foram presentes Que eu ganhei Lá na Star Wars Celebration De fãs Que eu simplesmente Eu encontrei na fila Ou passaram por mim Por exemplo Esse do Narcina É mesmo? E o importante Acho que de Star Wars É isso É a gente compartilhar Nossa paixão Não só com quem A gente gosta Mas até com quem A gente não conhece Pra mostrar como A saga é maravilhosa E como a gente pode Se divertir todo mundo Junto com Star Wars A Star Wars Celebration Tem muito disso Os fãs de Star Wars Eu acho que é muito importante Termos disso também E agora eu espero Que você também tenha Um pouco desse sentimento Do fã de Star Wars As séries estão me trazendo Mais pro universo De Star Wars É muito louco isso Eu vou pegar esse gancho Do que ele falou Star Wars me trouxe Um dos meus melhores amigos Ai que falsidade É só pra tela Star Wars Só pra internet Gente E você cara A gente nem fala Agora você ficou Sobrando nessa daí Cara Tem ali Tem meu caro Eu não sei se eu podia falar O que ele falou Já ficamos bêbados juntos Cantando Jorge Versilo Jorge Versículo Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguir 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 Oh Caralho Virou um caralquê aqui Caralho Caralho Muito bom Inscreva no canal Torne-se membro Dê like no vídeo Ative o sininho Pra receber as notificações E Paquito Se você chegou até aqui Comenta aí pra gente saber Que você chegou até aqui Boca Rosa Valeu gente Escrevam Boca Rosa Nos comentários Hoje o herói E aí 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 E aí